começou a gravar então Marciano, passo-te a voz e é contigo agora, câmbio Ok, vamos retomar a letra do Fedro no dia 20 do 10 começando agora 10h20 na semana passada nos mantemos na sessão do tempo usado para ficar falando de retórica na discussão sobre se a retórica é arte ou não só quer dizer, aqui vai fazer uma crítica ao dito caminho mais fácil só que eu tinha memória o que já tinha sido estabelecido antes, ele começa dizendo só chegará a ser um artista da oratória quem tenha classificado os caracteres dos seus futuros ouvintes e for capaz de dividir as coisas existentes segundo seus caracteres específicos e de reunir objetos particulares numa só ideia geral uma pausa aqui só para eu perguntar aos leitores que estavam aqui na semana passada porque ambos os termos aí usados foram caracteres só que na primeira frase tenha classificado os caracteres dos seus ouvintes futuros me parece que estava de fato falando sobre o caráter dos ouvintes dado que ouvintes diferentes vão ter caráteres diferentes eles vão vai haver meios distintos para persuadir cada um desses tipos de personalidade ao passo que na segunda frase o termo que está sendo traduzido por caracteres me parecia muito mais próximo de classe tipo provavelmente o termo grego era idea ou eidos que é o termo também para falar de classe que não necessariamente são formas no sentido platônico mas enfim a gente estava vendo nos encontros passados que o Sócrates colocou isso como uma das habilidades da dialética conseguir identificar as unidades das coisas na relação com as suas particularidades que é o que o Sócrates fez no Fedro ele mostrou como os dois discursos falavam da mania mas a mania sobre dois pontos de vista diferentes um onde ela é subjulgada pelos apetites do corpo e o outro tipo que tem relação com as inspirações divinas então justamente Sócrates conseguiu identificar a unidade na pluralidade e aí mostrou como dessa unidade provém as multiplicidades Luciano eu estava aqui só a checar no dicionário porque tu que palavra é que tu queres que eu bote aqui para ti que te ajude mais o Caracters Caracters tu que palavra é que tu que é o plural de caráter tu querias caráteres com acento caráteres seria? é é que eu estou tirado da tradução isso é a tradução como estava ela estava assim até tinha o caráter como se escrevia em Portugal antes do antes do acordo então tu tenta imaginar uma palavra ok eu posso substituir a palavra se funcionar melhor e botar com acento caracters pronto que assim fica realmente mais claro eu também gostei muito da tua explicação vê-la se agora daí ficou melhor assim mas na verdade meu problema teria mais com o segundo uso do termo eu acho que classe ficaria melhor do que caracteres pela ambiguidade classe ok então vou botar classes como isso é está dentro das chaves porque eu tenho que alterar o texto como eu o encontrei pronto não não nesse primeiro caso não no segundo mesmo que aí me parece a falar de caráter de pessoa mesmo e no segundo me parece a falar mais sobre classe tipo ou forma enfim ah ok aqui classe já entendi onde é que tu estás a dizer vou já substituir segundo suas classes segundo suas classes específicas isso pronto veja vou só fazer aqui suas assim já ficou corrigido entendi pronto ficou melhor valeu pela correção então vou passar para a frente cambio pronto então pode passar a capadeira então só que eu te conclui que ninguém consegue alcançar este resultado sem grande esforço como tal só um insensato empreenderá tal tarefa com o único fito de se exibir perante os demais homens e não como devia com o propósito de agradar os deuses eis portanto a lição socrática o homem de senso não deverá esforçar-se para agradar seus companheiros de escravidão mas a bons mestres e de boa origem embora concordando com Sócrates Fedor tem dúvidas se alguém é capaz de alcançar semelhante desiderato esta hesitação leva Sócrates a pontuar que para o homem que pretende atingir o belo belo será também seu esforço para superar os obstáculos que a conquista da beleza exige uma aposta no Eros aí né legal identificado o que faz a arte retórica verdadeira nota Sócrates que falta agora procurar saber o que convém e o que não convém escrever sobre bem como saber quando a arte é bem ou mal aplicada para apurar o que faz dos discursos agradáveis aos deuses Sócrates relata uma lenda que foi transmitida pela tradição olha o mito de Toth aí finalmente chegamos à crítica da escrita havia no Antigo Egito Deus chamado Toth é Toth mesmo ou Toth olha eu transcrevi como estava no texto portanto mas eu vou verificar valeu obrigado além de inventar os números e o cálculo a geometria e a astronomia bem como o jogo das damas e dos dados inventou também a escrita um dia Toth se dirigiu a Tebas pedindo uma audiência com Tamuz o então rei do Egito Tamuz porém quis primeiro saber a utilidade de cada uma dessas artes assim à medida que Toth discorria sobre delas o rei horas elogiava horas censurava consoante as artes lhe pareciam boas ou mais ué Lucas quando por fim chegou à escrita Terrut declarou eis ó rei uma arte que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória pois com a escrita descobriu o remédio para a memória o rei porém respeitosamente discordou para ele a escrita tornará os homens mais esquecidos pois que sabendo escrever deixarão de exercitar a memória confiando apenas nas escrituras como tal só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores por meio de sinas e não dos assuntos em si mesmos sinais no sentido até mesmo do seu ser sinais na opinião de Tamuz Terrut achou um remédio para a memória mas sim para a rememoração mas até segundo Tamuz a escrita não transmita a sabedoria em si mesma mas apenas uma aparência de sabedoria pois embora os leitores recebam muita informação eles a recebem sem a respectiva educação como tal tais leitores não se tornarão verdadeiramente sábios mas apenas sábios e imaginários divertido com a lenda Pedro comenta Mordaz quando lhe convém Sócrates facilmente inventa histórias egípcias e de outras terras Sócrates porém de pronto retruca na mesma moeda contrariamente aos antigos talvez Pedro queira saber quem disse determinada coisa pois não lhe basta verificar se essa coisa é verdadeira ou falsa reconhecendo como justa reprimenda só Pedro declara que do que respeita a escrita lhe parece que o Tebano Tamuz tinha razão pronto nós paramos aqui Marciano entendi legal essa crítica da escrita do Sócrates é muito discutida tem a galerinha lá da doutrina não escrita que vai justamente argumentar que a partir daqui junto em alguns três das cartas sete isso é uma evidência para dizer que o Platão ele tinha uma espécie de doutrina que ele não expunha nos textos dele e as razões aí são várias enfim na carta sete a gente também tem uma certa discussão sobre a capacidade da linguagem poder expressar em última instância o nosso pensamento e parece que ela tem um limite essa tese parece ser repetida em algum momento em certo sentido no no crátero de Platão mas eu não sei me parece que o tem esse aspecto mas o Sócrates ele me parece ter pretensões um pouco ambiciosas aqui né ele só está indicando o seguinte olha você não vai se tornar sábio porque lê um texto porque certos conhecimentos que passam estritamente de um âmbito discursivo ao passo que está desvinculado a certo tipo de prática mas também há um entendimento profundo das razões que justificam aquele argumento eu acho acho que melhor eu parar por aqui porque eu acho que a crítica da escrita vai continuar né e aí o Sócrates vai dando mais detalhes sobre o conteúdo do problema enfim eu vou parar por aqui vocês aí ficam livres para me informarem sobre as discussões que tiveram na semana passada ou o que mais quiserem boa então aí querem fazer algum comentário aí que a gente bate o martelinho não há problema a gente bate aqui o nosso martelinho virtual temos uma não há comentários duas pronto não há comentários três olha Marciano ficas aí já com a leitura Paulo olha vai já abrindo o teu microfone Paulo para abrir já o microfone para a leitura ser mais fluida tem o ruído da televisão está a ouvir muito da televisão se poderes pedir à tua mãe para pelo menos baixar a televisão porque se ouve muito ouve-se assim sem filtro ok a gente espera pronto o Paulo agora teve que só checar ali a televisão está alto a televisão ou rádio alguma coisa dando aí um som alto pronto massa agora está perfeito silêncio está legal então Marciano cambia estás mutado Marciano fizeste bem Paulo a gente espera para o Marciano voltar talvez tenha que poder alguma coisa ou resolver algum problema opa um instantinho eu de fato estou resolvendo uma coisa já volto vai vai trata disso coisas que acontecem o dia a dia Adriano bora vamos ouvir e chegas mesmo na hora certa não é que bom eu ia falar eu estava reparando agora que ele fala do Torte Torte é um deus de chips do conhecimento sim é interessante essa referência no diálogo sim é legal ele faz o Platão costuma fazer isso em outro diálogo no caso de citar outros deuses assim sim a república começa justamente o Sócrates indo para uma nova festa deusa bendis que parece que é uma deusa trácia é o Platão e Aristóteles eles tinham certa reverência com os egípcios o Timeu por exemplo ocorre justamente é um relato de Timeu do que o Solon ouviu de um sábio egípcio inclusive esse sábio egípcio diz uma coisa para Solon porque ele vai dizer que os gregos parecem que sempre são crianças porque eles não teriam desculpem aí se eu falei sem levantar a mão é só porque eu não ouvi pessoas falando nada e eu deixo falar mas então é enfim eu acho que já ficou claro né eu acho que tem eu tenho que parar para lembrar se tem algumas outras referências além dos deuses egípcios então eu lembrei dessa Bendis que é Trácia e era uma uma e inclusive na nota que tem da Calúcia os gregos não tem muito pudor para assumir outros deuses porque esse lance de vínculos políticos vínculos religiosos tem uma coisa aí então assumir deuses de outras culturas é como se fosse um símbolo para se abrir também a estrangeiros inclusive tem uma distinção entre Bárbaros e Xenos e essas relações entre Xenos ambos são em termos para estrangeiros mas o Xeno é o que teria uma relação vamos dizer assim um vínculo mais até familiar como se mesmo sendo povos diferentes em algum momento aqueles dois povos distintos tiveram uma relação importante lutaram juntos em guerras ou coisas assim e isso era afirmado por meios religiosos também olha valeu Marciano Adriano tu queres réplica queres dizer alguma coisa mais não valeu não valeu deu para entender a ideia certinho valeu então pronto Lucas estão me ouvindo estamos sim muito bem vou fazer só um comentário assim um pouco exótico para alguns a respeito dessa hipótese sobre as doutrinas não escritas é que durante a minha graduação e também no meu itinerário de estudos até hoje eu cheguei a fazer algumas discussões naquele tema de estudos que nós chamamos de esoterismo e o esoterismo ele trata justamente dessa característica desse tipo de conhecimento que é transmitido a um grupo seleto e costuma tratar de um tipo de conhecimento específico descrito muitas vezes como uma espécie de uma gnose que por diversos motivos eram tratados pelos antigos como conhecimentos secretos os egípcios eles eram as pessoas que mais davam valor que mais assim assentiam a esse tipo de relação com o conhecimento então a gente sabe até hoje que a maioria das escolas iniciáticas que surgiram no ocidente elas têm tanto a sua inspiração quanto a sua origem tradicional no próprio Egito e isso não foi diferente quando os gregos receberam essa influência dos egípcios ou seja várias daquelas escolas iniciáticas que existiam no Egito a partir do momento que o império egípcio começou a ser absorvido pela pela conquista pela conquista de Alexandre e vários dos sábios gregos fugiram os sacerdotes gregos os grandes iniciados fugiram para para o sul da África e alguns passaram realmente se revelaram parte das suas tradições internas aos gregos isso foi consequentemente preservado pelos gregos e não apenas preservado em seu conteúdo mas preservado na sua forma de transmissão isso também era muito parecido com os babilônios e os persas porque eles tinham também modalidades de transmissão de conhecimento que eram estritamente orais e iniciáticas a gente já tem um campo de estudo bem solidificado na academia especialmente na Europa na Holanda especialmente sobre o que se chama de esoterismo ocidental ou seja já foi sendo abordado academicamente e uma das coisas que tem sido abordada nesses estudos é justamente o desprezo que os estudos de filosofia especialmente antiga filosofia clássica dos gregos tiveram no decorrer da história por esse tipo de transmissão por esse tipo de conhecimento que era basicamente oral então não é nem um pouco estranho que Platão tendo sido um herdeiro dessas tradições e tendo tido contato com algumas dessas linhagens para se dizer teria preservado esse tipo de modalidade dentro da sua academia porque sabemos que Platão também era um iniciado ele teve contato com algumas das tradições que está sendo estudado um pouco diferenciadamente dentro do esoterismo você cantava justamente pelo fato de que hoje se reconhece com um pouco mais de metodologia um pouco mais de rigor nesse estudo como tem sido transmitido esses conhecimentos através dessas diferentes escolas como que isso era feito como que era feito o tipo de ritualização os tipos de cerimônias de iniciação que eram tomadas na época o tipo de relação com o saber que era sempre uma relação com o saber que era atravessada por essa dimensão do oculto barra o revelado então você tinha essa diferença essa relação com o conhecimento que hoje em dia nós não temos muito que é a relação de parte de um conhecimento que é oculto por alguma natureza do próprio conhecimento ou da natureza daqueles que possuem da transmissão barra aquele conhecimento que é público e que é revelado e que é disponível é um tipo de relação que nós não estamos habituados então eu não acredito que seja nada muito inverossímil isso conjecturar a existência desse tipo de modalidade na academia platônica acho que é bem plausível não apenas plausível quanto para mim seria estranho se não houvesse dado o tipo de busca o tipo de pessoas ali o tipo de mestres ali que estavam júveis Pitágoras Parmênicos Heráclito Platão Aristóteles um pouco menos Aristóteles tinha uma origem bárbara ele não compartilhava daquele sangue tradicional da história do ele era um pouco estrangeiro do rolê mas antes disso inclusive para Socrates era muito comum eu não acho muito enviável Massa Massa Olha bem-vindo Cédric chegueiras numa boa hora o Lucas acabou de estar num bate-papo se quiseres acompanhar sim uma visão mais panorâmica do que o Lucas estava a falar e nós vamos começar agora a ler então estamos ainda estás mesmo numa boa hora e olha Lucas pegando no que tu disseste olha pelo menos dando o retorno entenda do argumento no sentido de parece plausível que esses ensinamentos tivessem lugar na academia de Platão entenda a tua argumentação Marciano tu já resolveste o problema já já respondi Pronto então o Cédric e os nossos leitores são o Sócrates o Marciano o Pedro o Paulo Henrique Paulo olha se quiseres então abrir o microfone cambiou Marciano tá ok vamos começar a leitura então Sócrates diz de onde então se concluiu o seguinte se alguém expõe as tuas regras de arte e de escrita e o outro vem depois que aceita esse testemunho escrito como sendo a expressão sólida de uma doutrina valiosa esse alguém seria tolo não entendendo o aviso de Amon e atribuiria maior valor às teorias escritas do que a um simples tópico para a rememoração do assunto tratado no escrito não é assim perfeitamente o maior inconveniente da escrita parece-se caro Fedro se bem julgo com a pintura as figuras pintadas tem atitudes de seres vivos mas se alguém as interrogar manter-se-ão silenciosas o mesmo acontecendo com os discursos falam das coisas como se estas estivessem vivas mas se alguém os interroga no intuito de obter um esclarecimento limitam-se a repetir sempre a mesma coisa mas uma vez escrito um discurso chega a toda parte tanto aos que o entendem como aos que não entendem não podem compreendê-lo e assim nunca se chega a saber a quem serve e a quem não serve quando é menoscabado ou justamente censurado tem sempre necessidade de ajuda do seu autor pois não é capaz de se defender nem de se proteger a si mesmo continuas a exprimir-se com toda a justeza olha agora tem aqui uma mudança tem uma mudança de tópico queres fazer comentário Marciano? é não eu só ia comentar que mesmo com essa mudança Cabeleiro eu acho importante lembrar que o Socas aqui ele antes estava discutindo sobre como persuadir os outros como fazer boa retórica então eu acho que as afirmações do Fedro que estão vindo agora não podem estar desvinculadas ao que estava sendo discutido anteriormente note que a preocupação de Sócrates aqui é com o público e com a capacidade desse público entender o texto que está escrito o Platão então está reconhecendo um limite que de fato é do discurso o significado de uma frase ela está pautado em certo arcabuzo teórico cultural cosmogônico sei lá ou melhor certa cosmovisão certas experiências pessoais históricas então se eu ofereço apenas um texto para esse indivíduo e não há garantia de que ele compartilhe de certa cosmovisão a garantia de que aquele texto seja persuadido ou pior que seja entendido diminui pode falar capeleiro eu vou só dizer uma coisa bem tu estás a dizer está legal fizeste o comentário à luz do texto aqui está sempre a assumir o Sócrates está a assumir sempre que a escrita não é mais do que a reprodução da fala na antiguidade pensando estou a ler um artigo que mencionei isso que quando a gente quer entender os diálogos de Platão a gente também tem que entender o público a que eles se dirigiam porque eles já eram escritos do jeito que são e há sempre esta a assunção de que o texto não é para ficar em silêncio não havia na antiguidade não como prática recorrente leitura silenciosa isso não havia mas a leitura nem sequer era privada isto é outro ponto muito importante essa ideia de que existia uma leitura privada isso é uma criação moderna na antiguidade toda a leitura seria performática portanto a pessoa já ia escrever para que o texto pudesse ser performado pronto passo-te a palavra a ti Marciano ah ok Marciano disse que tem que resolver uma coisa e um último ponto que eu acrescentava há obviamente quem defenda que essa visão de que a escrita é uma extensão da fala na verdade não 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 representa de fato a escrita não aquilo que a escrita se tornou pelo menos isso a história sim a gente vai dizer ok teve essa história mas ela já se tornou outra coisa mais ela tornou-se outra coisa outra coisa mais não não se trata de ir mais é outra coisa uma coisa diferente talvez ocupando um outro espaço a direção dele eu ia dizer paralela sei lá se é paralela mas ela ocupa um espaço é paralelo porque é sempre linguagem então pronto está lá paralelo mas então é tem o seu próprio espaço há quem defenda eu estou a pensar por exemplo de Errida Cédric e tu desculpa eu roubar a tua pedir na verdade pedir a tua atenção e até o teu comentário tens algum comentário tu para fazer à luz do que tu também sabes esse parágrafo coloca três pontos primeiro que o escrito ele está cristalizado segundo é que a gente nunca sabe quem é que vai pegar esse escrito e terceiro que eles podem distorcer mesmo e sem reformar então pode ser uma questão de falta de compreensão de pessoas que não estão a quem não foi direcionado esse escrito pode pegar esse escrito e terceiro distorção do assunto que está escrito lá e aí o outro ponto que eu sempre lembro é o do Aristóteles que diz que a escrita depende da fala a fala depende do pensamento e o pensamento depende das coisas então assim a parte ativa de tudo isso seria o pensamento nem a fala ainda porque a fala a fala também pode ser pensada de maneira cristalizada depois que você fala falou está dito se você se apega aos sons enunciados tanto faz se o que foi enunciado está em formato escrito em formato sonoro é um registro mas eu acho que o que está buscando aí é a parte do pensamento esse sintiativo sim Aristóteles diz isso lá no órgano quando ele faz analogia sobre o que é verdade ele diz assim como a escrita está certa ou errada a depender do que você quer falar a fala está certa ou errada a depender do que você pensou o que você pensou é verdadeiro ou falso a depender de como a realidade de fato é sim muito massa valeu valeu Cédric eu ainda pensei em me inscrever para destacar no seguimento do que estás a dizer a preocupação aqui é o texto é educado e o texto não pode educar por si porque ele não pode se defender ele não pode falar então aqui o educar é uma coisa mesmo mestre aprendiz até como a gente está a ver o Sócrates a fazer com o Fetro mas Marciano tu já estás podendo falar ah o Lucas comentou Lucas bem olha o Marciano estava inscrito primeiro depois Lucas tu falas do teu comentário não não vamos para o comentário do Lucas primeiro pronto olha Lucas fala aí eu sei que escreveste mas talvez possas dar outra cor se não puderes também é de boa ok é de boa então eu vou ler aqui o comentário do Lucas a relação com o conhecimento na época de Platão não era escolates algo ordinário banal ou publicamente disponível para se aprender pelo contrário era eminentemente iniciático era em sua estrutura de transmissão havendo sempre grupos de discipulado sempre relações de aproximação ou distanciamento de um mestre que garantiria mais ou menos acesso àquele saber e marcados por uma relação de merecimento especialmente pelo apreço que tinham os gregos da época pela ideia de um respaldo tradicional e pela preservação de um saber antigo quanto mais antigo mais tinha valor no helenismo este aspecto de fundação tradicional histórica e às vezes até mesmo mítica foi acentuado e foi motivo de disputas que viriam a determinar a sobrevivência ou não de certos grupos olha Lucas eu já que li posso já comentar eu gostei da maneira como tu historiografaste eu gostei mesmo está muito bem apresentado o encadeamento e eu digo mesmo o encadeamento histórico ele é plausível o meu comentário seria só eu sinto isto é uma coisa mais sentida mesmo é um afeto é que eu não gosto muito do tom do tipo foi isso é assim ei 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 meu amigo a gente pode achar mas achar é só isso a gente está a achar a gente ainda tem muito para descobrir e infelizmente a antiguidade tem mais buracos do que propriamente preenchimentos às vezes há umas narrativas que me fazem uma confusão por esse tom esse tom assim assertivo como se fosse isso é muito legal para o cara persuadir mas é calma algo assim está bem Lucas pronto é o meu comentário Marciano eu lembrei do primeiro comentário eu esqueci na verdade do primeiro comentário que ia fazer por isso eu sugeri que o Lucas falasse primeiro mas eu gostei do comentário de Capeleiro falando sobre essa diferença entre as relações dos textos de como se relaciona com o texto na antiguidade mas sobre esse comentário do Lucas eu admito que eu fico um pouco ao lado do Capeleiro porque sei lá eu li pouco sobre esse lance das tradições iniciáticas mas eu lembro que sobre o que eu li tem algumas coisinhas que muitas vezes parecem mais projeções de certos movimentos renascentistas de como dessas relações iniciáticas e gnósticas e eu acho difícil a gente pode criar hipóteses para ver como se elas são úteis ou não para entender o texto platônico né e esse de característica eu admito que eu vejo pouco nos textos de Platão pelo menos claro se a gente pega a república na república não é todo mundo que pode aprender a dialética por exemplo porque mas as razões são claras é por ser necessário desenvolver certas virtudes epistêmicas e éticas para você poder aprender aprender a dialética e ascender até a ideia do bem não é então e tem uma questão também que ao fim e ao cabo a gente sabe pouco do que rolava dentro da academia de Platão na de Aristóteles também apesar de haver um certo consenso de que tinha os textos para o público e os textos mais internos dentro da da escola Aristotélica em Platão isso parece mais disputado porque justamente por certos vínculos que o Platão parece manter com certas tradições ou indicações disso porque ao fim e ao cabo todos esses lances das viagens de Platão para vários lugares muito disso parte mais de especulação ou de cartas que a gente não sabe se eram de Platão ou não carta 2 3 e só porque Platão teve contato com essas tradições ele não necessariamente vai repetir todo tipo de prática que existia dentro delas e se a gente nota a gente vê que o que mais se destaca nos textos de Platão é o caráter dialético e menos dogmático as razões para o Platão não apresentar um conjunto de dogmas pronto e acabado nos textos dele podem ser justamente porque talvez não existisse ou estava em constante atualização e por isso as ideias às vezes aparecem de maneira diferente nos textos platônicos enfim eu iria por um caminho parecido e novamente e porque é importante a gente estar tendo esse tipo de discussão quando está lendo o Fedro porque o Fedro ele oferece a crítica mais clara a talvez a razão para o Platão não ter escrito uma doutrina em prosa mas ele se manteve em diálogos tanto é que o Schellemacher ele vai defender que o Fedro deveria ser lido como o primeiro diálogo de Platão para todo o conjunto das obras dele vir depois então eu recomendo que a gente continue lendo o texto e continue vendo qual o conteúdo da crítica que o Sócrates está fazendo a a a capacidade da escrita de reproduzir ou não certo conteúdo e a minha posição até o momento pelo encadeamento do texto parece estar aí uma preocupação retórica que de certa maneira tem uma preocupação com o entendimento do que está sendo discutido o Sócrates pelo menos na minha opinião ele me parece vincular uma coisa ou outra um discurso que ele é cognitivamente claro que a gente conseguir entender o que está sendo escrito ele é mais persuasivo de modo que se não houver uma certa certas referências comuns entre eu e o meu interlocutor a retórica fica comprometida se não houver uma clareza do caráter do meu interlocutor a persuasão também vai ficar comprometida enfim vou parar por aqui olha vai parar não agora pega isso e lê não foi a sugestão pronto que a minha tá ok então vamos lá Sócrates então diz deveríamos agora examinar uma outra espécie de discurso irmã legítima da precedente como nasce e em que é superior a outra espécie a que espécie de discurso aludes e consurge refiro-me ao discurso conscienciosamente escrito com a sabedoria da alma ao discurso capaz de se defender a si mesmo e que sabe quando convém ficar calado e quando convém intervir por acaso estás a referir-te ao discurso vivo e animado do sábio do qual todo o discurso poderia ser tomado como um simples simulacro exatamente isso diz-me então um agricultor inteligente possui sementes as quais dá grande valor e de que pretende obter os frutos achas que esse agricultor pensaria pensaria em semear essas sementes durante o verão no jardim de Adonis e que esperaria vê-las desenvolvidas tornadas plantas no prazo de oito dias seria possível que assim acontecesse mas a simples título de culto religioso na altura das festas em honra de Adonis mas quanto as sementes a que deseje dar um fim útil semear em terreno apropriado utilizando a técnica da agricultura e sentir-se muito feliz se ao oitavo mês colher todas as que semeara é evidente Sócrates que esse homem faria ambas as coisas uma com intenção séria outra com intenção diversa mas podemos nós dizer que o homem conhecedor do justo do belo e do bom dará as suas próprias sementes um uso menos avisado do que o agricultor por nada deste mundo pois bem é evidente que quem conheça o justo o bom e o belo não irá escrever tais coisas na água nem usará um caniço para semear os seus discursos os quais além de impotentes para se defenderem por si mesmos não servem para ensinar corretamente a verdade pelo menos não seria provável que o fizesse é evidente que não não deixará naturalmente de semear nos jardins literários mas apenas como passatempo ao escrever apenas procurará acumular para si mesmo um tesouro de rememoração para a velhice pois os velhos esquecem tudo tirará também grande prazer em escrever para os que seguem no seu caminho e muito se alegrará vendo crescer essas tenhas plantas enquanto uns se divertirão em banquetes e outros em festins semelhantes o homem de quem falo divertir-se com as coisas que me referi que magnífico divertimento Sócrates quando comparo com esse outro gênero de divertimentos que falaste que bela atividade a de um homem que compraz escrevendo discursos sobre a justiça ou sobre as virtudes Assim é meu caro Fedro Todavia acho muito mais bela a discussão destas coisas quando se semeiam palavras de acordo com a arte dialética uma vez encontrada uma alma digna para receber as sementes quando se plantam discursos que se tornam autossuficientes e que em vez de se tornarem estéreis produzem sementes e fecundam outras almas perpetuando-se e dando ao que os possui o mais alto grau de felicidade que um homem pode atingir isso que agora dissestes é ainda mais belo olha eu pedi para falar porque agora comecei aqui outro momento e o meu comentário não é um comentário é uma leitura eu vou ler do resumo fiz então é assim ora bem tem que voltar atrás sócrates faz um paralelo com a pintura a escrita parece com a pintura as figuras pintadas têm atitudes de seres vivos mas se alguém as interrogar manter-se-ão silenciosas o mesmo acontece com os discursos falam de coisas como se estes estivessem vivas mas se alguém os interroga no intuito de obter um esclarecimento limitam-se a repetir sempre a mesma coisa o pior não é isso quando um discurso é proposto por escrito ele chega a toda parte tanto aos que entendem como aos que não podem compreender observa ainda sócrates que por conta do texto indiscriminadamente chegar a toda a parte nunca se chega a saber a quem serve e a quem não serve depois tem também o problema de quando mal acabado ou justamente censurado o texto tem sempre necessidade de ser o autor pois não é capaz de se defender nem de se proteger a si mesmo sócrates passa então a analisar outra modalidade de discurso esta é a irmã legítima da precedente isto é a modalidade de discurso escrito de centros superiores mais especificamente sócrates se refere ao discurso conscienciosamente escrito com a sabedoria da alma aquele que não é que não só é capaz de se defender a si mesmo como também quando convém ficar calado e quando convém intervir este discurso é descrito por Fedro como o discurso de quem realmente sabe o discurso vivo e animado do qual o discurso escrito pode com toda a justiça ser considerado simples simulacro comparado com a criação de discursos comparando a criação de discursos à agricultura sócrates aponta que quem conhece o justo o bom e o belo não irá simplesmente jogar conversa fora botando em papiro os discursos impotentes de se defenderem por si mesmos que não servem para ensinar corretamente a verdade complementa Sócrates que o sábio apenas escreverá ou como passatempo ou para acumular para si mesmo um tesouro de rememoração para a velhice ou para os que seguem no seu caminho então temos aqui eu para aqui estão a ver eu botei uma nota de rodapé este segundo aqui é o de Settlecast olha é um jeito de escrever reconhecido por Sócrates o cara pode escrever e para fazer tomar umas notas depois quando começar a esquecer vai lá e a rememora o outro aqui para fazer escola ou para os que seguem o seu caminho olha ali olha até aí os textos colados como passatempo ah legal quando o Sócrates no final vai escrever aquelas poesias a gente está aqui a gente ficou aqui pronto esse é o meu comentário cambia vai Marciano e aí eu pensando que a gente pode ler essa passagem de duas maneiras distintas pelo menos o contexto do Fedro ele é bastante religioso ele parece ao encontro do que o Lucas está indicando ali que o Platão aqui talvez esteja aludindo há há uma espécie de dogma interno que poderia haver dentro da 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 academia e aí os textos que o Platão expõe para fora não tem essa sabedoria ou no mínimo serviriam apenas como textos de introdução ou talvez eu esqueci a palavra adequada mas de tentativa de persuasão para ou de preparação para o que estava rolando lá internamente né mas eu acho que também a gente pode mas agora qual é o conteúdo qual é a natureza específica é dessa questão né eu acho que se a gente leva em consideração por exemplo o contexto religioso que está sendo colocado aqui também né da mania o critério para distinguir a boa loucura da má loucura foi justamente colocado sobre o controle das nossas pulsões sobre a nossa razão então a loucura quando ela é mais envolvida nas paixões do que orientada pela razão ela vai virar essa loucura má perniciosa diferente da é de que o indivíduo ele tem certo discernimento apropriado para lidar com aquelas pulsões para conseguir colocar o cavalo é sobre controle né e aí é voltando a esse trecho então tendo em vista a crítica que o Platão está ensejando é a retórica ele também poderia estar alunido ao seguinte olha é alguns indivíduos que as paixões controlam é seus impulsos que não tem o discernimento apropriado a capacidade o discernimento como a capacidade de entender né a capacidade de diferenciar adequadamente as coisas e a capacidade de ver a relação apropriada que as coisas têm entre si então ele não tem essa capacidade de entendimento dos fenômenos muito bem balizada ele não tem uma arte dialética bem desenvolvida e ele pode ler um texto e acabar sei lá eu vou usar o exemplo que eu gosto de usar que é o da República né que é o Rafael que trouxe uma vez para a gente ah os médicos dizem que comer comida colorida faz bem e aí você vai colocar um prato de M&M para você comer não né então essa letra que eu estou apresentando não é vamos dizer assim diametralmente oposta a que o Lucas está propondo mas eu estou tentando me apropriar de alguns caracteres contextuais desse diálogo para reforçar que talvez isso não tenha exatamente a ver com mistérios profundos ou com uma coisa meio que tipo que está que está em um âmbito não discursivo que parece ser inacessível e aí eu sempre tenho que estar dependendo de autoridades 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 o próprio Sócrates tem que comentou aí antes do texto né olha você tem que se importar menos Fedro com quem com quem disse ou deixou de dizer alguma coisa você tem que conferir se o que aquela pessoa disse tem verdade ou não e é por isso eu reforço eu acho que o Platão ele não assume uma autoridade pura e simples da autoridade mas que ele vai admitir sim que é necessário um tipo de preparação e pelo menos é a minha posição essa preparação vai estar muito vinculada com o desenvolvimento de virtudes intelectuais e éticas paro por aqui pronto Marciano eu vou passar já a Cedric só para checar Marciano eu fui escrevendo eu acho que peguei o essencial mas se não é correção faz tá bom pronto se quiser pode comentar primeiro não é comentário eu estou só a transcrever eu só estou a checar se o que estou a escrever está de fato ao rigor com o que o Marciano então me cheque primeiro antes de falar pode checar é isso que eu estava a fazer não Sérgio que vai falando aí eu vou lendo aí com o tempo eu digo ele está ali eu acho muito legal também a parte que ele fala fazer comparação de que o escrito se propõe a ser um fast food educacional olha oito dias eu plantei a semente já vai sair de acordo com esse contexto aí do sofista que comece uma educação rápida que a gente tem também hoje em dia muita gente vendendo esses cursos e arrasta para cima e aí você vai ter o conhecimento e seja lá qual a área filosofia história finanças academia qualquer coisa assim e basta fazer o meu curso arrasta para cima em promoção 12 passagens de 89 reais 97 centavos e pronto como se a educação pudesse ser feita a distância totalmente a distância sem contato tudo bem pode ter um contato virtual mas tem que ter um contato ativo ao vivo e ele colocando também outro ponto que nós modernos não gostamos nem um pouco mas a noção de que nem todo mundo pode ser educado com tudo o que os sofistas propunham que a educação é vendível a qualquer pessoa e todo mundo pode ser receber aprender tudo digamos e ele está dizendo que não nem todo mundo pode e nem todo mundo vai conseguir mas pelo menos que essas pessoas possam se tornar novos agentes de distribuição gradual então não dá para você simplesmente ler um diálogo e sair e eu vejo coincidentemente um conhecido de internet estava justamente criticando o livro da república e coitado não entendeu nada com nada com nada com nada ele estava interpretando que Sócrates estava dizendo que a justiça devia fazer mal devia punir pessoas boas como é que a pessoa consegue distorcer esse ponto ele disse não Sócrates o cara falou que justiça é punir o mal e recompensar o bem e Sócrates disse que não que é o contrário é punir o bom e recompensar o mal mas enfim acho que eu comecei a transversar aqui então vou parar antes de bagunçar mais valeu valeu sério olha querem comentar olha o Lucas quer o Lucas está sem voz acho não é o Lucas eu imaginando sim se não vem falar vem-te embora já se sentires melhor o Lucas escreveu tinha um mágico de rua nas festas aqui da cidade que fazia truques incríveis para revelá-los tínhamos que comprar a mágica e ele então nos revelava secretamente as crianças mal aprendiam a mágica e saiam felizes para fazer a mágica para os pais resultado faziam tudo errado e desmascaravam o mágico ali na frente de todo o mundo Platão pensava primeiro se prepar depois te ensino nos debates mais profundos para você não fazer besteira pronto valeu Lucas gostei do exemplo tudo mágico foi muito legal valeu pela partilha qual é a cidade bota aí para ficar para a posteridade se quiseres dizer também não questões de privacidade também podes botar Marte e está tudo bem pronto rio bonito olha quem se escreveu foi foi eu vem-te embora é que a tua mãozinha ficou por detrás de uma coisa preta e eu não vi pronto mas a minha é só um comentário o que o Cédric comentou é o que eu penso é o medo que eu tenho de ler de qualquer jeito entender tudo errado era só isso mesmo olha valeu olha eu acho que entendi direito o que estás a dizer esse é o teu maior medo é ser esse cara do exemplo do Cédric o cara que entende tudo errado sim entendi valeu valeu e que acho que entende tudo errado e acho que entendeu tudo certo tipo assim que é completamente ignorante pronto entendi foi legal olha o Marciano como pediu a palavra eu passo a ver só o Marciano ah Adriano mas fique tranquilo que você porque isso aí é no mínimo dois vícios intelectuais um é arrogância o outro é sei lá eu pensei no nome e esqueci depois mas essa é prepotente não ter caridade na leitura do outro mas enfim o Adriano citou o exemplo do Lucas desculpa o Lucas citou o exemplo do Marciano mas eu insisto que acho interessante pensar em ter é porque eu saio que falou ah talvez nem todo mundo possa aprender tudo mas a questão aí é por que eu não sei o Platão ele parece aludir a certas não não é exatamente isso Jorge eu vou comentar um pouquinho sobre o que tu disse mas é quer dizer também mas enfim ah por que as pessoas não conseguem aprender tudo porque entender as coisas é difícil ponto o embora o Platão aqui no texto ele aluda para olha algumas pessoas parecem ter nascidas com o caráter mais filosófico né que elas vão querer se dedicar ao aprendizado e aí então se para alguém que nasceu artesano não por natureza não consegue sei lá mas agora o negócio é aqui olha o artesão vai ter que aprender a fazer sapato e vai fazer tudo isso bem ele vai entender bem aqueles fenômenos e ele vai ter que ter um tipo de dedicação àquelas coisas que inevitavelmente vai inviabilizar uma dedicação plena a outras isso com a gente também né ninguém vai pode se tornar um autor que sabe de tudo da filosofia é um cara que se diz assim ah tá mentindo simples assim o cara que sabe toda a filosofia do mundo toda a física quântica do mundo se isso tá na mão de um indivíduo velho no mínimo ele é um mentiroso porque são coisas difíceis e aprender exige tempo exige esforço exige trabalho enfim agora o o Jorge falou sobre vice intelectual conhecimento como uma droga né não não seria exatamente isso ah foi uma brincadeira ah então tá de boa é vou parar por aqui o Jorge olha bem vindo só agora que vi que tavas aqui lá pelo bate-papo queres replicar não eu eu disse que era uma brincadeira mas talvez tenha uma essa arrogância né de a vontade de conhecer não é nem a vontade de conhecer nem o conhecimento que é uma droga né é mais a a vontade de aparecer um disfarce de conhecimento acho que é por aí eu acho que o vício esse vício existe mas não é provocado pelo conhecimento pelo contrário é o contrário pois tu estás a identificar o que o cara quer não é o conhecimento mas sim aparecer o cara quer se tornar famoso ou pronto ficar ser destacado como mas não é mas não não se move o telos não é ele quer o poder que parece que o conhecimento dá não é isso faz sentido faz sentido olha Lucas passo-te a palavra a ti eu ia só fazer o conserto necessário da metáfora do mágico porque no caso do mágico o que houve é um desmascaramento ali mas no caso mas a gente entende todo mundo que a analogia que se faz com esse desmascaramento da mágica é justamente o mau uso de um conhecimento no sentido de usar um pretenso saber para produzir efeitos que não são efeitos de saber tal como fazem os sofistas que seriam nesse caso mágicos das palavras nesse exemplo que eu estou colocando o que eu ia colocar seria o por exemplo houve uma questão parecida com os hebreus no momento em que eles foram perder eles estavam com medo de ser invadidos estavam com medo de perder a a a a a domínio sobre as suas escrituras e a sua a sua tradição oral porque a gente sabe que na linguagem hebraica não se escrevem as vogais então dependendo do modo como você encaixa as vogais você consegue derivar palavras diferentes alterando completamente o sentido final do texto como se eu por exemplo quisesse escrever bala e eu botasse apenas a letra B e a letra L mas apenas com a letra B e com a letra L sem receber a tradição que informa que eu tenho que preencher os intervalos com A eu poderia escrever bolo poderia escrever bola e poderia derivar em vários outros sentidos que não são real no sentido que a tradição preserva então com medo de perderem essa tradição em determinado momento da história que eu nunca vou entrar aqui no fundo eles criaram aquela sequência de pontuações que se colocam ao redor das letras letra B que hoje em dia modernamente a gente consegue observar isso nos jornais que são de caracteres maçoreticos aquilo ali foi o que? foi justamente a ver com isso que a gente está falando porque no momento em que eles se viram no perigo de perder a sua tradição oral e portanto perder as chaves que fazem com que eles consigam interpretar o que está escrito eles precisavam jogar tudo para dentro do registro escrito dessa forma eles não perderiam a forma correta de interpretar as escrituras que preservariam para as futuras gerações caso aqueles textos fossem preservados mais longínquamente do que a própria vida daqueles que estavam em perigo essas tradições poderiam ser recuperadas e restauradas futuramente mas isso sob o prejuízo ou o risco de você colocar essas tradições na mão de pessoas que não são doutores naqueles ensinamentos e que fariam justamente o oposto ou seja arrogadas de saberem de pretensamente saberem do que se trata elas distorceriam tudo justamente clamando ter a posse daquelas chaves de interpretação que na verdade eles possuem de maneira distorcida de maneira errada de maneira não transmitida assim não dentro da tradição então acho que isso é interessante de comparar assim mais a título não de relação histórica óbvio a gente está falando de dois contextos diferentes mas a texto de colocação desse exemplo que eu estou querendo trazer que também acontecia de certo modo no mundo grego que era a diferença qualitativa ou com relação ao respeito pela tradição que havia entre o registro escrito e o registro falado algumas coisas eram inclusive proibidas de serem escritas justamente com o perigo daquilo sair dali ou ir parar em antiguidade etc mas não no sentido em que isso fosse um aspecto de segredo mas justamente pela qualidade da palavra falada o modo como é impedida a palavra falada versus a palavra escrita a palavra falada é uma palavra viva e a palavra escrita é uma palavra morta ela não tem ainda ela não está animada ela não vive dentro de um espírito de alguém que saiba manipulá-las ela é simplesmente um registro de uma manipulação que já ocorreu no passado e que não pode ser resgatada no momento mesmo que é o próprio movimento que cria aquelas palavras e as portas mortas o método que cria justamente aquelas conclusões e não propriamente o texto que possui em si a fórmula de si mesmo como queria o Sócrates naquela passagem acho que o entendimento do registro textual como o repositório do seu próprio movimento de criação é um outro tipo de relação de texto que a gente está dizendo nascer nesse momento é um tipo de relação de um texto que fala por si próprio e que o problema então não é o texto não é simplesmente um intermediário entre um interlocutor e outro mas ele possui uma informação que agora o diálogo é com o texto e não justamente com aquele interlocutor que colocou aquele texto na sua forma afinal então o texto ele passa a carregar por si próprio em um determinado sentido então você vai brigar agora com o texto porque o texto possui na sua própria estrutura como ele foi formado aquilo que sustenta o próprio valor dele e não mais o valor simplesmente como um mero registro de alguma coisa que ocorreu em um momento pretérito na cabeça ou no discurso de alguém valeu Lucas valeu eu estou hesitando a minha hesitação primeiro porque de fato me surpreendo com a coerência de tudo o que tu estás a dizer e eu como vou relatando me parece bem 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 coerente eu parece que estou assim a perceber como se estivesse a fazer uma história paralela mas isto num bom sentido já que se o caráter mais presente é a ausência e eu aqui não vou fazer brincadeira sendo esse o caráter dominante a história tem necessariamente de ser paralela faz sentido Lucas? é eu acho que o objetivo da gente é esse trazer assim agregar outras perspectivas a partir daquilo que brota na nossa leitura do texto sim sim é legal os grupos de estudo justamente por isso porque a gente pode contrastar diferentes perspectivas sobre uma mesma coisa que está diante de nós sim é uma boa perspectiva de fato sim alarga a consciência e alargando a consciência também a interpretação que se faz do texto que tem à frente sim valeu Lucas eu realmente aqui não tenho crítica para dizer não tenho ok tá bom vou deixar tá de boa eu ainda não tenho caracteres que é para poder interagir algo assim pronto alguém quer comentar mais tem o Marciano escrito foi eu levantei a mão mas na verdade é para falar sobre uma coisa que é bem que a gente daria uma guinada para outra coisa apesar de eu ter um comentário ou outro mais sobre curiosidades que o Lucas falou por exemplo que não é que a questão não era simplesmente divulgar esse conhecimento mas era geralmente tinha que ter alguém com conhecimento de qualidade ou melhor que tivesse essa capacidade de discernimento dos fenômenos que seria capaz de entender aquele negócio eu lembrei que muito do que a gente entende por essas seitas ou tipo vou citar um exemplo da mais famada Marcia Maria esse negócio isso foi muito desenvolvido dentro do período Renascente Cientista e tem a ver com as guildas que rolavam no período medieval e aí eles tinham todo esse lance também de hierarquias porque sei lá um ferreiro que era muito bom tinha certos segredos para fazer aquele produto dele e ele tinha que deixar ele assumia certos discípulos mas ele não podia por exemplo fazer com que dar todo o conhecimento dele de uma vez porque aí o discípulo podia fazer o que? ele podia sair espalhando por aí as técnicas do cara como uma espécie de espião ou então podia facilitar cópias do produto daquele cara então tinha longas hierarquias mesmo que é do conhecimento mais popular até o mais profundo e enfim esses sistemas que vão estar por trás do desenvolvimento dessas cestas ou de cestas de gnostismos que a gente tem hoje mas o que eu ia falar tem outro âmbito também que é essa questão da relação entre autoridade e conhecimento né porque mesmo que a gente sinta receio de ouvir discursos dessa de um certo privilégio de autoridade né mas isso também existe na ciência né afinal é tem uma palestra da eu esqueci o primeiro nome dela eu acho que a segunda é Oreskes ela é uma uma historiadora das ciências que é dá pitaco às vezes em filosofia eu acho não sei se ela é filósofa de formação é porque nos Estados Unidos isso é um pouquinho mais ambíguo né já que as universidades no geral lá são mais liberais enfim no sentido de formação mesmo né uma pessoa pode pagar um monte de disciplina e um monte de coisa diferente mas o meu ponto é que ela vai argumentar que olha a gente não consegue não consegue por exemplo um critério apropriado para a questão do do é delimitação do método científico né e aí ela joga então porque a ciência funciona porque a gente deve acreditar na ciência ela vai utilizar também ela vai dizer que olha no final isso é uma questão da autoridade mesmo mas não é uma autoridade desautorizada porque é um corpo de pessoas que é estudam um determinado tema há muito tempo e dentro desse sistema há possibilidade de correção de modo que um pode estar discutindo do outro e é no consenso dessas autoridades que é o conhecimento científico vai progredindo mas isso também me lembra o Cármedes de Platão que eu não sei se vocês se lembram mas no final tem uma crítica a pretensões de se fazer uma epistemologia porque essa discussão sobre a autoridade ou não acaba remetendo a uma questão de tipo tá essa autoridade pode estar no método no método que toda a tudo aquilo que se quer se posicionar como ciência ela deve seguir certos critérios para os resultados serem positivos não é e aí o Socrates no Carme lança a mão do argumento que esse tipo de pretensão é impossível que não existiria uma espécie de método universal para diferenciar o que é conhecimento ou o que não é enfim é só uma relação que eu acho engraçada ou melhor que o argumento do Carmes é mais específico é basicamente o seguinte não pode haver um epistemólogo que vá dizer para um método se ele está que vá dizer para um médico que ele está seguindo apropriadamente o método da medicina ou não que não há um epistemólogo que vá dizer se um matemático ele está fazendo matemática boa ou não que seria impossível ter esse critério universal enfim acho que o ponto já ficou claro se não ficou claro vamos voltar a ler o Carmes Valeu Marciano valeu eu ia pedir ao Lucas como tu levantaste a mão no computador se puderes baixá-la no computador porque ela não desliga automaticamente porque ele desliga com o microfone já que a voz não saiu da IFA por isso que não desligou então tranquilo pronto o Jorge saiu e Marciano vai ter bora contar isso pronto está aí então Sócrates diz já que chegamos a um acordo caro Fedro podemos decidir agora sobre outro assunto Fedro não falou ainda mas eu vou aproveitar para falar uma outra coisa que é eu acho que é legal dizer também que é é porque quando o Lucas traz esses vínculos a certas autoridades certas tradições religiosas pelo menos eu sinto certo ceticismo e eu imagino que o Capela também porque isso inevitavelmente se relaciona com um modo de dogmatismo e que não haveria critérios de discussão que não fosse autoridade o que não é necessariamente o que o Lucas está dizendo mas eu gosto também de uma coisa do Platão que é o seguinte o Platão ele de fato bebe de muitas tradições diferentes e sei lá pronto vou trazer um exemplo claro a república o Platão o Sócrates na república ele vai fazer uma crítica a várias definições do primeiro livro que elas aparecem nos livros subsequentes de novo agora sendo defendidas ou colocadas no âmbito de outra virtude então qual era o problema inclusive no Carme diz também para citar de novo tem uma definição de temperança que aparece lá que vai ser repetida na república como uma definição adequada mas qual a questão aí é que quando o Sócrates perguntava para seus interlocutores ele identificava o seguinte ele não conseguia oferecer rações apropriadas para defender aquela definição e o significado que ele dava para aquela mesma sentença poderia mudar então no Ferdon também algo tem parecido quando o Sócrates vai dizer que aliás é o Sebes ou o Simes que dizem para Sócrates quer dizer que o vulgo ele está certo quando diz que era melhor para os filósofos de morrerem e aí o Sócrates diz de fato ele fala uma verdade só que como de costume o vulgo fala uma verdade sem saber por que aquilo é verdade então o Pratão pode ter se inspirado sim em outras tradições religiosas para certas práticas que rolavam na academia mas não significa que o que ocorria lá era paralelo ou melhor o paralelo entre as duas coisas era muito mais restrito do que parece e aí eu lembro que é um fato que eu adoro mencionar estava dentro da academia todo intelectual de renome que queria discutir teses e muitos deles nem eram afinados com a doutrina platônica então é um ambiente de discussão mas enfim paro por aqui e aí eu falo isso para apresentar uma posição meio que conciliatória mesmo só que eu acho que menos não sei dogmática acho que é uma boa palavra no sentido antigo eu também a minha sensibilidade vai nessa direção eu acho interessante eu confesso mesmo algumas versões me são muito apelativas eu só fico fico assim reticente com o tom esse tom de autoridade essa é a única coisa que ninguém pode reclamar de fato se calhar essa é a vantagem mas pronto seria só o meu comentário olha eu passo a palavra estava Paulo já estás conseguindo ler? já já pronto quando o Marciano dera lá quando o Marciano pedi pronto Marciano câmbio pronto acho que podemos continuar assim vamos lá já que chegamos a um acordo caro Fedro podemos decidir agora sobre outro assunto? qual é ele? aquele que tentamos esclarecer que nos conduziu até ao ponto a que chegamos a censura que dirigimos a Lízias por causa dos seus discursos escritos o que por sua vez nos levou a classificação dos discursos procurando saber o que tem arte e o que carece de arte tanto quanto me parece julgo termos distinguido perfeitamente o que é arte e o que não é arte sou do mesmo parecer voltemos então a rememorar isso a análise que fizemos demonstrou entre o mais o seguinte não é possível elaborar discursos naturais como arte seja para ensinar seja para persuadir quando se ignora a verdade sobre os objetos nos quais incide o que se diz ou se escreve isto é quando não se está em posição de definir e dividir os objetos em espécies e gêneros quando não se estudou a natureza da alma e não se determinou os gêneros de discursos apropriados a persuasão de cada alma e se enfim o discurso não tiver sido orientado de tal maneira que ofereça um teor complexo ou um teor simples consoante a alma for também complexa ou simples é evidente que foi assim pouco mais ou menos que o assunto se desenvolveu o que diremos da condição em que proferir um discurso pode ser útil ou inconveniente e em que circunstâncias um discurso pode ser motivo de censura por acaso não referimos também isto a pouco não compreendo que ou lísias ou qualquer outro poderão escrever um dia um discurso sobre um assunto privado ou público ou propostas legislativas convicto de que possui grande solidez lógica e persuasiva eis que isso é digno de censura porque ignorar quer no estado de visília quer no sonho o que é justo e o que é injusto não sabendo distinguir o bom do mal é coisa que jamais escapa a merecida acusação mesmo que tal homem consiga o apoio das multidões efetivamente quanto ao outro ao orador que ambos gostaríamos de imitar pensaria que um discurso escrito seja sobre que assunto for contém necessariamente uma grande soma de motivos e de fantasia pois nenhum discurso seja em verso seja em prosa merece o dispêndio de um grande esforço para sua composição o mesmo se podendo dizer dos discursos recitados pelos episódios sem meditação e sem instrução unicamente destinados a servir de instrumento de persuasão os melhores de todos os discursos escritos são os que tem por fim servido e memorandos aos que conhecem tais discursos e somente nas palavras cujo fito é a instrução assim se gravando na alma sobre o que é justo belo e bom somente nessas encontramos uma perfeição digna dos nossos esforços apenas estes discursos e só estes merecem o nome de filhos legítimos do orador primeiro porque ele mesmo gerou sobre a força da inspiração segundo porque são capazes de gerar nas almas dos outros homens irmãos que se mostrem dignos da família de que descendem quanto as demais espécies discursos tanto tu Fedro como eu bem bem os podemos desprezar justamente as tuas palavras encontram em mim enorme ressonância bem depois desta maneira nos conseguimos divertir imenso falando sobre os discursos agora pode estar com Lízias e dizer-lhe que descemos a fonte e ao santuário das nifas e aqui fomos ouvintes de discursos tendo sido encarregados da seguinte tarefa dirigirmos-nos a Lízias bem como a qualquer outro autor de discursos dirigirmos-nos igualmente ao Mero ou a qualquer outro poeta autor de poemas destinados a nunca serem cantados e finalmente dirigirmos-nos ainda a Solon e a todos os oradores políticos para lhe transmitirmos a seguinte mensagem se possuís o conhecimento da verdade e sois capaz de a defender se poder exige e vive a vós além do que escrevestes nos vossos discursos a designação de retóricos não vos fica bem pois melhor vos ficará uma denominação concentrânea com a arte superior a que vos dedicais e que designação lhes pretendes dar a designação de sábio Fedro parece-me excessiva pois não se aplica senão aos deuses mas a designação de filósofo ou qualquer outro adjetivo análogo seria mais apropriada para classificar tais personalidades mas isso não seria inteiramente desapercebido não chamarás poeta ou orador ou legislador a um indivíduo que nada de valioso possui se não o ter passado muito tempo a rever tirando aqui para acrescentar além sem dúvida então é isso mesmo que deves dizer ao teu amigo e tu o que farás não podes esquecer o teu próprio amigo a quem te referes ao belo isócrates ah perdão ao belo isócrates que mensagem lhe levará isócrates que nome lhe haveremos lhe dar isócrates ainda é muito jovem Fedro por conseguinte o mais que posso fazer é tentar adivinhar e dizer-te o que prevejo para ele diz então o que auguras auguro que em virtude dos seus dons naturais será capaz de vir a fazer melhor discursos à maneira de Lízias por outro lado o seu caráter é muito mais nobre por isso não será de admirar que isócrates à medida que se torna maduro venha a distinguir-se na arte da eloquência em que agora se exercita de tal maneira que todos os que se dedicam à retórica parecem aprendizes aos pés dele ao pé dele mas pode acontecer que não se sinta satisfeito com isso e venha a dedicar-se por inspiração divina a assuntos mais elevados pois o seu espírito é notavelmente propenso à filosofia em nome dos deuses que regem este lugar será esta a mensagem que transmitirei ao bem amado Isócrates assim como tu dirás a Lízias o que a pouco te expus entendido e agora vamos embora pois que o calor já abrandou um pouco eita terminamos o Fedro epílogo ah tem essa partezinha esqueci disso não achas que devemos rezar aos deuses ah é a reza eu esqueci de rezar aos deuses foi marciano foi rapaz pra você ver não achas que devemos rezar aos deuses deste lugar antes de nos irmos embora estou de acordo então vamos fazer uma alibação né e começar ó divino pão e vós deuses todos da corte celestial deuses deste lugar ajudai-me a buscar a beleza interior e fazer com que as coisas exteriores se harmonizem com a beleza espiritual eita vocês lembram do banquete Sócrates é um sátiro feio por fora bonito por dentro Alcibia diz que diz isso fazei com que o sábio me pareça sempre rico e que eu tenha tanta riqueza quanto o homem sensato for capaz de suportar e bem governar por acaso teremos algo mais a suplicar por mim Pedro acho que por acaso temos algo a suplicar por mim Pedro acho que pedi tudo que desejo pois suplica para mim a mesma coisa já que os amigos tudo devem possuir em comum então vamos agora acabou agora vamos agora vamos Lucas tinha levantado a mão não foi? Lucas está em silêncio aí foi diga alguém estamos rapaz eu ia comentar como é interessante que nesse último pedaço fica bastante enfatizado o caráter tanto do discurso como da escrita como ferramentas como instrumentalidades que se possam lançar a mão para fazer uma espécie de uma de um modelar da alma a alma seria o produto final do fazer filosófico então assim tanto a escrita quanto o discurso eles seriam intermediários ora o discurso é um intermediário para se acessar ou para se comungar da sabedoria daquele que faz um belo discurso ora o discurso exercitado como uma ginástica ele é utilizado para você produzir uma certa aptidão uma certa capacidade da alma de organizar as ideias e os conceitos de uma maneira quase que de improviso agora ele falou ali quase como se fosse não vale ensaiar porque se você ficar muito tempo ensaiando você não consegue fazer de novo e o filósofo é caracterizado justamente por aquele que consegue fazer de improviso e na hora que der na teira ele vem e fala com aquilo perfeitamente eu estava lembrando dos textos quando eu estou escrevendo assim igual eu fiz o projeto agora do mestrado aí depois eu fui reler eu falei caraca nem parece que fui eu que escrevi isso daqui bateu assim uma espécie de um surto de eloquência que às vezes a gente até tem essa relação de alteridade com o próprio texto no sentido que se eu tivesse que defender esse próprio texto que eu escrevi eu não sei se eu conseguiria de novo mas por quê? porque mostra que esse fazer essa produção textual de acordo com esse olhar que está sendo colocado aqui pelo Sócrates é uma produção não filosófica no sentido em que ela não brotou de mim como uma coisa natural ela foi uma coisa esculpida vagarosamente escolhendo palavras numa espécie de trabalho onde eu não estou esculpindo a minha alma mas eu estou esculpindo o texto eu estou esculpindo o discurso então o produto final desse meu fazer é o texto e não a minha alma porque o produto final seria a minha alma se eu tivesse utilizado a textualidade ou o discurso para poder praticar para poder eu conseguir ser apto a falar daquilo aqui agora sem nenhum ensaio e colocar todas aquelas belas palavras aquelas ideias excitações de memória etc daí todas aquelas capacidades cognitivas que a gente poderia chamar hoje com o vocabulário de hoje que eram exercitadas na academia do placão tipo a memória a capacidade de você colocar as palavras sem produzir ambiguidade na hora de encadeamento hoje a gente chama os cacófagos aqueles problemas da fala etc todas essas coisas que são da ordem das práticas de si vamos dizer assim como já havia falamos sobre esse assunto que no final das contas teria como objetivo a produção de um filósofo enquanto algo vivo e não a produção de textos filosóficos ou de tratados ou de grandes obras que conseguem contemplar tudo você pergunta para um grande enciclopedista hoje da vida se ele lembra se ele consegue colocar pormenorizadamente tal como ele escreveu naquele texto cada um daqueles assuntos provavelmente ele não vai ser capaz de produzir isso novamente para você ele teria que consultar as referências ou seja de acordo com essa visão aqui a alma dele não estaria bem escupida o suficiente para que aquilo refletisse realmente quem ele é de um certo modo ele foi sofístico ele não foi filosófico é um discurso que foi trabalhado foi produzido foi escumprido para promover um efeito faz sentido o que eu estou colocando? uma pergunta é muito específica Cédric Marciano sim certamente eu acho que o objetivo clássico da filosofia era esse é formar pessoas não é formar texto não é contribuir para o avanço do conhecimento humano científico eu acho que o que o século XX na academia do século XX mais especialmente tentou fazer é digamos assim formatar a produção filosófica aos moldes dos debates científicos tipo produção de artigo revisão entre pares não sei o que lá papapapapá para justificar também os recursos governamentais e institucionais digamos instituições privadas também que financiam de que você não está entre as pessoas bagunçando mas estão produzindo algo sério isso claro é uma tradição anglo-saxã acho que a europeia em menor medida mas em parte também começou a tentar formalizar nesse sentido mas claramente no modelo antigo é aquela definição da Vicena filosofia é o aperfeiçoamento da alma humana ponto ponto não porque ele continua a definição mas esse é o é o dinheiro próximo é isso mesmo acho que você reduziu resumiu bem o ponto do texto e as mudanças histórico políticas que fazem com que a filosofia tenha mudado tanto hoje e sobre a reza que eu no Alcibia de segundo que eu acho que é expuro o pessoal discute acho que não é de Platão mas eles discutem sobre o que a gente deve rezar né só que você tem que ter cuidado a respeito que você pede porque você pode pedir uma coisa achando que é boa e vai que Deus realiza e quando vem essa coisa não presta sei lá você pede um carrão ah quero um carro que vai de 0 a 100 em 1.2 segundos aí vai Deus dar isso pra você e você quando acelera bate mata 3 pessoas e fica tetraplético antes da vida ó tá vendo que foi mal então a conclusão que eles chegam ao final é que a única coisa que a pessoa sábia deve pedir é pedir pelo bem e pra que se evite o mal então que Deus me dê coisas boas e que evite coisas más o que vai ser o bom o que vai ser o mal eu não sei o Deus deve saber e o Deus que me dê né e aí eu acho que essa reza aqui tem algo tem um espírito bem semelhante né quando ele diz fazer com que o sábio me pareça sempre rico e que eu tenha tanta riqueza quanto o homem sensato for capaz de supertar e bem governar né ou seja só quero sabedoria né viver dinheiro e também essa ideia de que a ordem interior é que determina o que a gente faz e por isso que a gente tem que modelar a alma porque a alma vai ter vai afetar tudo que a gente faz pra frente né também é outra tese muito martelada na república eu acho que em Aristóteles isso já começou a modificar um pouco né porque o Aristóteles ele deu bastante ênfase pra palavra escrita né ele escreveu ele traduziu muito textualmente de uma modalidade muito mais assim organizada sistemática então parece que em Aristóteles você já vê a palavra tomando uma certa autonomia com relação a alma humana e com relação ao discurso falado né eles estavam em continuidade nessa época né havia uma plena continuidade entre a palavra escrita a palavra falada e o discurso o diálogo interno da alma né é óbvio que existiam graus né de de valores né que se dava pra isso não estavam todos no mesmo patamar entende claramente que o diálogo interno da alma né aquele que deve ser fortalecido pelo diálogo externo e pela escrita mas a gente vê que o movimento né como foi colocado com o passar do tempo foi de de autonomização da palavra escrita como um processo gradual de transformação do locus do saber então o saber ele passou a ser muito mais da ordem da estrutura interna né seja qual seja qual fosse a modalidade em que ele estivesse se sustentando seja por exemplo a estrutura interna sustentada por um discurso a estrutura interna sustentada por um papiro a estrutura interna sustentada por uma doutrina então desde que formalmente aquilo ali tivesse uma estrutura consistente né e verificada aquilo ali passava a ser um representante igualmente legítimo da verdade então assim parece que houve uma separação uma uma extração do conhecimento de dentro da alma né sei lá como você poderia colocar Marciano valeu Lucas é eu só pensei em comentar que eu não sei se é interessante pensar em Aristóteles nesse termo né que ao fim e ao cabo ele o que a gente tem de texto aristotérico é a notação de aula né pareceu compatível ainda com o que o Fedro diz Aristóteles de fato escreveu muito mas a maior parte dos textos dele foram externos né e o que foi produzido de interna metafísica lógica galera diz que é a notação de aula né apesar de haver algumas especulações também que os membros da academia do liceu aristotérico né essa não é a perspectiva mais bem aceita eu acho que eu li isso naquele livro do Guthrie ou foi num texto de um cara é um texto enorme esqueci o nome do do autor agora que ele fala um pouco sobre como foram confeccionadas as obras de Platão e Aristóteles provavelmente e ele fala um pouco sobre essa coisa de como rola internamente o que rola externamente e alguns vão especular sobre os textos de Aristóteles não terem sido terminados com a escrita de Aristóteles que conforme os membros da academia aristotélica iam conquistando certas coisas eles iam corrigindo as anotações e isso é uma coisa interessante de se pensar né pelo menos eu acho porque a rigor eu também acho que os textos tanto de Platão quanto de Aristóteles não são produtos exatamente de Platão e Aristóteles eles são produtos da academia eles são produtos do liceu porque a gente vê obviamente discussões nos textos que provavelmente rolavam internamente dentro dessas escolas então é isso né só isso meu ponto mesmo eu acho interessante notar também que dado as diferenças de teoria de Platão de Aristóteles eu acho que não é necessariamente que Aristóteles tenha adotado essa modalidade de pousar o conhecimento mas que ele tenha criado uma uma visão né uma relação com isso que seja o fazer filosófico que tenha habilitado ou melhor favorecido o depósito desse conhecimento cada vez mais gradualmente na palavra escrita no sentido em que a gente tem essa ideia meio clichê de Platão ele está mais no mundo das ideias e o Aristóteles é esse cara mais da imanência do mundo do aqui então assim até pensando mesmo por essa perspectiva filosófica faz mais sentido mesmo do Aristóteles querer trazer esse conhecimento para baixo puxar ele para a matéria vamos dizer assim puxar ele para colocar ele aqui vamos dizer assim ele não precisa estar simplesmente reposando na minha alma no discurso mas no momento em que eu estipulo a estrutura de um silogismo no momento em que eu coloco todas aquelas regras etc naturalmente o corpo do conhecimento que se funda em torno de todas essas regras é um corpo de conhecimento que está fora da alma a alma precisa ser doutrinada por isso então assim começa a crescer cada vez mais o corpo de conhecimento que a alma vai precisar recorrer para poder se modelar para poder se informar para poder se formatar então é justamente esse processo de crescimento desse repositório de técnicas de conhecimentos de estruturas fora da alma e que a alma precisa cada vez mais recorrer é que foi dando justamente foi criando justamente a necessidade de que isso precisasse ser colocado numa fonte ou outra que não mais a própria alma em si então assim o que eles precisavam anotar tanto entendeu poderia parar para pensar se eles tinham tantas notas para anotar o que era tão valorizado essas anotações porque valorizou-se tanto essa modalidade porque eles faziam esse exercício de revisar as anotações escrever depois eu reobservo e reestruturo o método é uma coisa nova surgindo sei lá eu não sei se é nova porque quem não garante esse tipo de anotação também não rolava na academia e a gente simplesmente não tem por algum motivo lembrando que Aristóteles publicou coisas que eram os diálogos também então os diálogos foram publicados e foi meio por acaso o que os escritos aristotéricos sobreviveram e se você ler dá para ver claramente que é uma dinâmica bem dialogada que não é um tratado tal como a gente entendeu hoje em dia tipo eu vou materializar aqui esse texto e vou publicar e o pessoal vai ler na casa dele era para ser lido em aula mesmo pegando bem de primeira o livro da ética nicômico toda hora ele começa a mudar de assunto puxar para um assunto e diz não vamos voltar para o que a gente estava falando no começo revisa o que a gente estava falando não mas isso é um problema para a gente discutir depois bem como assim bem como se um aluno tivesse puxado a conversa para um lado e você começa a andar um pouquinho mas não calma lá em outro assunto a gente trata disso no próprio livro da ética nicômico ele menciona que ele diz ah mas sobre a alma isso tem um texto que eu já publiquei um texto esotérico então eu acho assim não sei se ele tinha tanta fixação ou uma fixação digamos diferenciada de fazer notas realmente não sei não seria uma fixação mas seria uma habilitação filosófica dessa possibilidade como eu coloquei o tipo de mentalidade claro mas eu não sei se isso foi uma habilitação nova talvez isso já fosse prática comum entre todos os intelectuais da época e aí por sorte sobreviver Aristóteles dos outros não porque como é uma coisa feita no núcleo pequeno como era uma filosofia nova perdão? o Aristóteles ele não trouxe uma novidade filosófica que eu estou colocando existe algum tipo de relação entre essa novidade filosófica de Aristóteles e o fato de ter predominado cada vez mais no estado da filosofia o fazer escrito ah isso que eu digo eu não sei eu não sei se como é que se diz se as novidades filosóficas deriva do fato de ter sido escrito é isso que tu falasse não seria uma derivação mas no sentido mesmo de análise histórica mesmo seria um dos fatores que abriu a possibilidade para que isso ocorresse no sentido não sei se você conhece essas histórias as historiografias tipo Foucault por exemplo que ele vai tentando olhar as condições de possibilidade assim só foi possível que a filosofia fosse feita de maneira escrita a partir do momento em que você consegue o conhecimento como uma forma e essa forma não mais preexiste no interior de uma alma mas ela consegue se repousar imanentemente a materialidade das coisas então somente assim você consegue pensar na filosofia feita de maneira escrita é é mas assim realmente eu não sei se essa condição de possibilidade é tão importante assim porque assim claro condição de possibilidade é para dizer se ninguém comesse também não teria sido possível fazer filosofia mas enquanto em que medida o fato da gente comer determina a nossa filosofia entende então tá de fato se as pessoas não escrevessem não teria sido possível fazer uma filosofia dessa mas em que medida o fato da escrita influencia a filosofia de Aristóteles em oposição ao pensamento de Zócrates por exemplo é bem capaz que Zócrates também tivesse notações de aulas e tudo mais né não claro a gente tá conversando aqui eu também tô especulando né eu só tô colocando especulando ao lado do ceticismo mas tá muito especulação minha vai marciano ah não eu só pensei Flaquinho apesar de eu estar mais ao lado do Cédric nesse sentido eu acho que tem uma diferença importante entre alimentação e escrita né porque embora eu acho que isso não era tão limitado assim a gente já chegou a discutir sobre isso em outros encontros né sobre como por exemplo o fato da gente ter papel na antiguidade era uma coisa rara enquanto hoje você pode sair escrevendo qualquer coisa na tela do computador até o infinito né então você não precisa por exemplo pensar tanto pra escrever você pode ir escrevendo e o ato de autocorreção vai sendo gerado no processo né apesar de que sei lá beleza papiro era raro mas tinha areia né aí você escrevia o suficiente na areia depois passava pro papel sei lá coisas assim né mas agora o que eu tô querendo dizer é que o ato de escrever ele afeta a maneira como a gente pensa eu acho que já tem algumas pesquisas sobre a sobre neurológicas mesmo sobre como as coisas são afetadas aí mas claro eu tô com certeza que eu acho que isso na antiguidade é é muito imprudente você assumir uma diferença tão forte assim da época de Platão pra Aristóteles sobre isso sei lá pelo menos eu não me comprometeria né mas diga Capelero eu botei no bate-papo que tá referenciado eu sei o pessoal tá pode até porque pode fazer eu botei ali um parêntese errado mas não importa porque há muitos equívocos quando o cara começa a gente vai olhar pra história do registro histórico e a gente começa a fazer logo uma confusão tremenda de maneira como eu vejo assumida é dado caras que o texto existia na antiguidade é o mesmo tem o mesmo lugar que o texto tem na nossa sociedade não tem é que não era não era de todo e aí os pontos importantes não havia leitura silenciosa não havia não havia leitura privada isto não é em sentido absoluto naturalmente uma pessoa podia ler privadamente não é preparando o texto para para falar depois mas não havia como prática todo mundo sim todo mundo agora vai no training e vocês não veem lá gente declamando todo mundo falando todas as falas que estamos a ver todo mundo está a ler não não havia então não havia leitura silenciosa não havia leitura privada toda ela era comunitária ela era para ser performada não é e como não havia espaçamento entre as palavras isto é tão fácil de esquecer como não havia devices que nós temos hoje como não havia não havia espaço não havia espaço sobre nada está tudo tudo como se fosse uma longa 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 palavra agora tentem lá vocês imaginar ler rápido assim não dava não havia então eles liam devagar isso muda muda bem a relação do escritor com o texto eu aponto aqui quando eu levantei a mão eu queria falar da metatextualidade claro isto é o meu gosto mas eu para mim a fedra encontrei realmente encontrei um texto gostoso de ler é pá todo todo ele é sobre a arte do bem poder não escrever sobre a arte do bem poder não escrever porque até os elementos no lugar onde estão no próprio diálogo remetem já à forma que é referida no próprio diálogo afinal aquela aquela recapitulação faz como a recapitulação e o Sócrates faz a recapitulação no lugar do texto onde tem de vir a recapitulação é é muita metatextualidade e e o fato de haver um autor um escritor a fazer uma crítica a fazer uma peça de teatro que critica a própria escrita o Platão é tão amplo pronto eu gosto muito gosto muito de gosto muito de estar a poder me deslumbrar com o que estou a ver no Fedra acontecer eu quem me dera a sério quem me dera que a filosofia fosse toda assim bem escrita só queria era tão bom seria seguramente outra mas pronto vai Sêder vou fazer dois comentários o primeiro sobre as leituras em voz alta só dando testemunho de minha experiência que eu me reúno com alguns alunos mais interessados aqueles que vão ser meus monitores disciplinas e etc e nós lemos os diálogos e aí lemos obviamente em voz alta e aí na leitura em voz alta você percebe o quão bem uma pessoa lê ou não lê se ela dá as ênfases adequadas se ela está vocalizando palavra por palavra se dá para perceber perfeitamente e com o tempo você percebe claramente o quão melhor os alunos passam a ler em três meses em seis meses em oito meses assim é exatamente e é muito legal é muito legal ver o desenvolvimento deles primeiro porque eles estão se habituando a ler estão lendo semanalmente segundo porque lendo em voz alta eles começam me escutando ler e depois eles lendo e modulando fazer esse pouco a pouco eles vão desenvolvendo e eu acho que dá para a gente sentir claramente a diferença de fazer essa leitura conversada dialogada sim me explica aí o que ele quer dizer com essa passagem ele deu esse exemplo mas que outro exemplo você pode pensar isso vai realmente faz toda a diferença na leitura que claro quem é mais experiente consegue acho que na própria república também que Platão fala isso que na falta de um parceiro dialógico você tem que fazer por si próprio você próprio tem que fazer esse esforço dialético no seu interior você próprio tem que fazer isso mas especialmente para o jovem para quem está começando é muito difícil até porque a gente fica limitado pela nossa individualidade e pela nossa falta de experiência então quanto menor o campo de referência de teorias diversas que nós pensamos mais difícil a gente fazer um genuíno esforço dialético desse então faz toda a diferença ler um diálogo platônico especialmente para quem tem pouca experiência dessa maneira ativa e aí voltando para aquela passagem do agricultor eu lembro acho que dá para a gente fazer um paralelo com o que Aristóteles fala no livro da ética nicômico que ele está discutindo sobre se a gente precisa de bens materiais para ser feliz se a gente tem que se a fortuna se as calamidades que acontecem na nossa vida estragésica na nossa vida ou se basta digamos assim a nossa a nossa personalidade a nossa alma e aí ele diz que precisa em certo grau não dá para ser feliz se a gente está nas condições mais mais miseráveis todos os tempos porém que assim como o sapateiro virtuoso ele faz o melhor com a matéria que foi dada a ele claro como um sapateiro fazer um bom sapato além da habilidade dele ele precisa de um material bom mas o melhor sapateiro vai fazer o melhor possível com a matéria peba que ele tiver em mão e eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da educação sim a gente tem que reconhecer que não dá para educar todo mundo da melhor maneira porque cada um tem traz a sua própria história sua própria matéria digamos assim na analogia do do agrofotor cada aluno é um solo diferente mas a gente tem que fazer o melhor possível com o solo dado e aí câmbio se eu não me engano foi o próprio Freire que usou essa metáfora da educação como uma espécie de implantar não sei assim dependendo do tipo de solo você planta uma coisa dependendo do outro tipo de solo você planta outra justamente para poder acentuar os problemas pedagógicos que existiam uns tempos atrás que era aquele negócio de você chapar uma padronização pedagógica para todo mundo ignorando completamente o tipo de aluno que você está enfrentando seria justamente o oposto dessa retórica que está sendo colocada aqui aí você vai tentar criar um sistema padrão chapado completamente científico baseado em literaturas estrangeiras que foram feitas lá no sudeste dos Estados Unidos nas melhores universidades aí traz para cá e achando que está fazendo de melhor nas pesquisas de literatura assim enfim eu acredito que os professores acho que tem bastante valor para reconhecer esse tipo de modulação que o bom professor consegue fazer na palavra no discurso para alcançar os diferentes solos as diferentes classes de aulas que encontram nos alunos eu queria comentar sobre essa questão de lei em voz alta que era uma que era uma prática que como foi colocado acontecia na atividade mas não apenas isso era tudo muito materializado não havia uma cesão muito bem demarcada entre esse domínio do interior do dentro do pensamento da interioridade e do fora Sócrates se eu não me engano e alguns vários outros pensadores diziam-se era visto absolutamente parado no meio da praça parado porque teve uma ideia e ele estava pensando aí ele parava no meio da rua botava a mão no queixo e ficava ali durante umas quatro horas parado na praça pensando desenvolvendo Heráclito desenvolvendo as filosofias dele ele chorava ele tinha esse negócio eu não sei se isso é verdade o Henrique falou que isso é ficção mas assim ficção ou não isso está totalmente dentro do que se espera mesmo daquela época essa coisa de você ter realmente uma performaticidade o que está sendo colocado você vê pelo estudo do vocabulário tem aquele autor que faz uma história sobre a verdade ele mostra como que inclusive etimologicamente as terminologias que eram utilizadas para descrever esses estados interiores emocionais eram todas muito carnais muito materiais então por exemplo você não estava com raiva você estava rangindo os seus dentes você não ficava puto você não tinha um estado interior de indignação você batia os seus pés você não ficava feliz você sei lá você cingia os seus cintos então assim era muito era muito fisicalizado as coisas então assim obviamente a leitura também não era um processo que se passava no interior da sua objetividade mas era uma coisa que transpassava também o corpo então nesse sentido a gente entende todo o contexto que está por trás disso que está sendo colocado porque a filosofia se faz como uma práxis uma prática e não como uma atividade interior ou que eu sentado no meu gabinete vou refletir e vou culminar nas maiores indagações de filosofia tanto que para praticar você tem uma espécie de um sparring a gente tem as lutas você precisa ter alguém para ficar com aquela espulminha e você vai dando o soco e a pessoa fica segurando a espulminha ali você tinha que ter alguém para poder servir de antepada no Parnelles na hora que o o o o o o Parnelles é chamado para para falar né aí ele fala assim ó mas eu preciso de um sparring mas mas pega um que seja facinho que seja dócil ele usa essa palavra dócil né aí chegou Aristóteles o Aristóteles famoso mas ele era jovem na época não vai o Aristóteles então que ele não vai oferecer muita resistência ao que você tem então assim precisava de um de uma contracena ali precisava de uma contratuação para que aquilo acontecesse tanto para praticar quanto para expor quanto para fazer pensar uma coisa muito é muito da ordem do corpo mesmo acho muito legal essa visão só muito tardiamente que isso foi sendo trazido para o nosso interior né para a nossa nossa mente onde a gente coloca o psíquico psicológico olha eu quero mencionar o o mentor do McLuhan estudava as relações entre os suportes e as ideias e ele faz lá assim tem uma tese muito interessante sobre como a mudança dos suportes mudou o alcance territorial até dos impérios pronto eu estou a mencionar isso porque no bate-papo fui botando a escrita era por necessidade performática o suporte era caro limitado tinha pouco alcance havia uma série de coisas então isso é logo um detalhe bem importante que não pode ser descurado não pode claro que depois o cara pode fazer fanfic mas o cara está a fazer fanfic o cara ainda não olhou bem lá para o objeto e outra coisa naturalmente é que não havia um mercado editorial como pensamos hoje eu podia dizer assim então não publicou mandei para o aparelho não agora publicou no sentido antigo seguramente porque por necessidade do texto tinha de ser performado eu acho que entendi o seu ponto justamente pelo fato de não haver publicação de textos e uma metodologia de acesso aos textos o melhor que você tinha a fazer era performar aquilo publicamente na forma de um teatro na forma de um discurso público de uma dramatização é isso que você quer dizer é por aí é mesmo por aí mas largando mesmo tudo porque estava na natureza do texto já ias a escrever com a intenção quando tu ias largar lá a tinta no papiro tu estás a ver cada centímetro daquele papiro custa um dinheiro a um tens que imaginar é como o chat GPT hoje cada uma daquelas prómetros que eles dizem é tão caro não é? pronto era assim cada prómetro que o cara botava ali no texto o cara botava em texto tudo dinheiro tenta imaginar todos os layers é que não havia uma máquina não tem lá alguém digitando quando muito tu vais tendo o Platão a falar não estás a imaginar o Platão fazer isso ele com a mão porque isso parece não encaixa bem não encaixa bem no modo como um como um grego livre rico pensava agora olhando para isso dessa perspectiva ele terá seguramente escravos escravos que grifam eles ficam lá botando os grifos botando as letras começas a ter aqui toda uma começas logo a ter aqui toda uma uma dinâmica editorial que é totalmente diversa da nossa tu não escreves com outra pessoa tu a ditares e outra pessoa a escrever-te por exemplo eu aqui fico a fazer isso com o que vocês estão a falar não é? eu fico a tentar para escrever o que tu estás a dizer mas agora imagina o cara está a escrever num modo num registro em que cada grifo não tem sequer espaço tudo seguido tá 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 como é que o Platão está a fazer está a pensar a pensar num sentido hegeliano de ler silenciosamente a imagem é engraçada é bem lúdica mas pronto eu queria estar aí porque se qualquer fator que a gente omita vai produzir fanfic e eu até te vou dizer muitas das vezes as histórias mais interessantes estão na fanfic porque ou sei lá porque a coisa foi do jeito que foi a história ficou do jeito que ficou ela tem muito potencial mas não não teve o melhor fim mas vem vem outras pessoas pegam nesse material e fazem coisas bem mais interessantes então fanfic pode ser super interessante eu acho que a filosofia eu acho que a filosofia contemporânea é quase tudo que fanfic e é super interessante é isso mesmo é fanfic que funciona tanto que a gente vê a maneira que mais pessoas falam umas das outras assim dos pensadores ou das pensadoras se filiando a elas não é certas discussões são interessantes se vistas à luz de X então isso quer dizer que funciona do ponto de vista editorial do ponto de vista pragmático de captar leitor funciona faz sentido Lucas é bem instrumental sim com certeza eu acredito que essa pesquisa que você citou no início eu acho bastante interessante eu gosto muito desse tipo de perspectiva histórica que a gente consegue ter a partir do momento que a gente tem a materialidade da própria história da arqueologia nos mostrando quais que eram as condições reais da época isso é genial na época dos gregos você só tinha dois modos de você gravar alguma coisa aliás dois não vamos colocar isso você tinha mais algum os possíveis como o Marciano disse mas era tudo muito volátil o Marciano disse escrever na areia mas sim escrever na areia é você tinha ou escrever esculpir na pedra que não era uma coisa muito típica de Egipto quem fazia isso era egípcio aliás de grego se quem fazia isso era egípcio nunca vi grandes coisas talhar mesmo ou então os babilônicos que eram de outros mais ou menos olha Lucas devo dizer se calhar vai ser novidade para ti mais ou menos mais ou menos mais ou menos por exemplo a estoa tu estás a ver a estoa estás a ver o que é a estoa sim a estoa tinha o pórtico sim os pórticos tinham textos gravados eles serviam até para dar tópicos para as discussões mas eles não gravavam para registro era como se fosse títulos eram nomes sinais etc eles não faziam por exemplo como os egípcios que gravavam longas histórias longos debates inteiro na pedra sim eu também desconheço de fato assim grandes narrativas como os egípcios dos anos egípcios por exemplo eram os babilônicos que eles utilizavam a escrita cuneiforme que não era propriamente desenhada mas ela era meio que esculpida no barro escuro de barro ela impressa ela parece impressa aquela coisa quase de logótipo cuneiforme tipo carapunha mas na maioria dos casos era o que? era papiro ou então pele de animal só que a pele de animal não pele de animal muito tarde e sempre muito tarde vem depois é da cultura grega que você vem depois e quem praticava isso eram os hebreus os hebreus eles tinham aquela cultura de sacrifício de animais etc não era depois mas era em outro lugar em outro contexto exato o papel ele só foi chegar cara no ocidente com os árabes que trouxeram isso da China lá por volta do século 13 12 sei lá que chegou o papel realmente que era feito de celulose que era feito de planta então trouxe assim tipo então a relação com o texto começou a se modificar mas não tanto por exemplo como depois a imprensa de Gutenberg que aí você tinha realmente uma máquina de imprimir texto aí você podia fazer o tu tens levado ao absurdo assim em termos de números o que nós vemos Sócrates aqui apontar como um dos problemas da escrita a escrita que é tirada indiscriminadamente para quem vai ler sim porque agora é massivo nós estamos a falar de milhões o acesso na época na Idade Média você tinha você tinha uma situação parecida com os Egitos por exemplo você tinha o que os escribas os escribas eram os copistas os copistas eram a classe de pessoas no Egito por exemplo não eram escravos muito pelo contrário eram pessoas muito bem eram servidores públicos posicionadas eram servidores públicos tinha uma vida mas eles eram posicionados eles eram bem posicionados justamente pela proximidade que eles tinham das altas classes e justamente por eles terem domínio daquela arte que era do deus Toti então eles eram na verdade eles estavam ali num serviço de louvor ao deus da escrita de certo modo então eles eram uma classe religiosa eram parte da classe religiosa isso é o que eu aprendi do Egito no Egito tudo está sempre muito religioso até a figura central o soberano também é religioso então a coisa fica meio difícil traçar chegar a compasso e dizer está separado o faraó daqui não não dá e o escriba também não tem bem como separar mas eu entendo o escriba mais como é burocrata falar cumpre tu pedes faz tem um lado bem de registro é mais ou menos porque hoje a gente sabe que a escrita hierogrífica dos egípcios elas têm várias camadas elas têm várias leias de interpretação como se fossem metatextos e o significado desses metatextos era um tipo de escrita que era reservada aos altos iniciatos ou seja a classe nobre mas olha aí desculpa só para fazer isso só aí fazia uma pausa Lucas fazia uma pausa isso para mim agora entrou no campo do UFO porquê? o que eu quero dizer não não pô isso é isso é acadêmico não sim os acadêmicos dizem mas espera do ponto de vista factual o que a gente sabe a gente não sabe a gente tem os registros e na ausência se é Brastead ou Wallace Booth são os pesquisadores pioneiros que fizeram tudo dos aeróbicos e esses então fugiram mesmo com a coisa esses caras porque até não podiam fazer diferente foram-se embora porque podiam a coisa estava lá se apropriaram dela do jeito que nos apeteceu porque não havia mais nada agora hoje já tens muita reflexão hoje tens muito mais reflexão sobre os próprios problemas da história os próprios problemas da antropologia são dois exemplos vastos e que levantam uma série de problemas quando tu vais interpretar registros não vivos tu tens registros de uma civilização que para efeitos práticos desapareceu não é aquela civilização houve ali não desapareceu completamente existe existe hoje ainda sobrevivente algumas tradições que preservaram traços Lucas Lucas os caras fizeram pirâmides o único objeto humano na terra que tem aquele tamanho ainda dura são aquelas pirâmides aquilo não qual que é a questão então eu sou o tamanho do projeto em que os egípcios andavam envolvidos tu tens disso hoje para fazer para fazer uma coisa que dura cinco mil anos eles fizeram isso não é bem qual é o ponto então peraí essa civilização se mantém viva essa tradição se mantém viva foi passada de mestre para aprendiz continuamente sem nunca ser interrompida não essa tradição você tem na verdade são tradições nômades que foram para o interior do Egito e fundaram por exemplo isso é fugir alguns países hoje mas isso é fugir a questão não é poxa isso não peraí tudo bem produz evidências eu para mim é assim eu estou de boa porque a minha interpretação eu não quero nenhuma fixa eu quero eu quero de fato ficar mais próximo da verdade te garanto se por exemplo o teu exemplo é melhor o exemplo do Lucas então do mesmo estou de boa com isso mostra-me evidências dá-me o paper trail que garante que isso é verdade depois eu vou eu vou buscar alguns autores que falaram sobre isso fica muito tempo que eu estudei isso aí na época mas eu lembro de alguns o Stephen Nell mas ele também é um cara que não é muito reconhecido não é muito ele está muito em voga na academia quando eu digo evidências não é autoridade olha puxa-me de textos da antiguidade que dizem exatamente o que estás a dizer é de boa pega num texto qualquer que puxas lá de um porto altura e eu fico porque eu digo tinha lá o amon turabico diz na altura façam assim tal e qual é deste jeito e aí é tudo boa tudo boa porque de fato faz sentido tem paper trail não tem problema nenhum de assumir mas você acha muito você acha muito distante essa possibilidade você acha que isso não é uma coisa praticamente óbvia de se existir na época tipo por um lado por um lado sim parece que está lá parece mesmo parece que a própria religião o domínio religioso da época a religião que era dada para o povo era uma religião diferente daquela que era cultuada mas olha tu estás sempre a ouvir a elite a falar mas espera tu nunca estás a ouvir o povo o pessoal está a fazer fanfic desde o início porque a escrita vai chegar a um lugar a grosso modo que requer muito muito investimento muito empenho e quando chega então chegando desse lugar ela não vai carregar não vai poder carregar necessariamente não vai poder carregar a visão dos que não puderam falar então depois de ausências enormes grandes ausências nós temos pouco e do pouco que temos foi o que foi escrito por não foi não foi o João da Maria que que trabalhava na pirâmide dia 333 da construção da pirâmide pá não encontras quando encontras registros escritos disso são coisas assim de capataz registros de de encomendas coisas assim mais mais práticas então fica-se com uma visão muito encenada da coisa fica fanfic o cara pode porque de fato vamos dizer tá lá tá dá para ver eu fecho assim um bocadinho os olhos sabes quando a gente fecha assim um bocadinho os olhos as imagens começam a ficar diferentes eu até consigo ver se eu fechar assim um bocadinho eu consigo ver mas mas para daí tomar o cara todo de segurança que era assim que o Egito era assim que o Egito era assim aqui sim para saber o Egito imagino que sociedades antigas tinham gente viva como nós uma coisa hoje eu tive a oportunidade de fazer um curso de extensão com um dos maiores egiptólogos lá de Harvard durante a pandemia e eu tive um pouco da dimensão do que se sabe hoje do Egito com relação ao que está flutuando na mídia como o conflito igual você falou assim muitas das coisas a gente já tem provas seguras a respeito do que se tratava sim até do que diziam como se dividiam a quantidade como era pago o salário daqueles que construíram a pirâmide a divisão dos times de tantas e tantas pessoas os nomes dos times onde que eles foram enterrados o cemitério que eles foram enterrados aí os caras pegaram a evidência do corpo dos caras que tinham lá a coluna com as vértebras toda fodida de carregar a vida não não afinal não havia UFO para segurar a pedra e não não distorcer a coluna toda não é? não eu não estou falando no registro do panfico eu estou falando assim no registro do que se sabe eu tenho também não eu levo a sério eu levo a sério o que tu dizes eu levo a sério de novo eu lembro escrita basear-se na escrita antiga é legal por um lado porque precisamente a ausência permite muita criatividade mas ela também pede muita muita criatividade demasiada não desculpa às vezes pede demasiada criatividade e depois é o suficiente para a rigor da nossa discussão não serve mas para outras coisas é perfeito eu diria que olha que eu estou aqui I'm on a limb como se diz em inglês eu estou totalmente a mandar-me sem saber ok eu diria leituras como a do Mário são interessantes precisamente por serem do Mário são mesmo interessantes por isso por isso mesmo e não precisa de mais justificação de nenhuma eu diria algumas me parece eu estou a arriscar muito então seria ele a primeira foto que eu consultaria para aprender sobre fatos ok pronto seria assim hoje eu nem toquei no Mário na verdade eu usei nenhuma fonte dele na verdade eu nem me lembrei dele hoje assim porque hoje o tema foi completamente fora do que do que o Mário eu não tenho nada o Mário não teria nada para acrescentar sobre isso eu não sabia estás vendo I'm on a limb e estava mesmo eu não tenho nada para acrescentar não trouxe nenhum registro histórico nenhuma hipótese nenhuma fala sobre como era escrito eu não trouxe nada disso pois olha eu te permito eu te fiquei surpreso eu de fato não pensei muito mas não pensei de fato mas eu estou a assumir eu estou a assumir eu estou a assumir sempre viés mariano e eu assumo então depois fico lá tentar me organizar então aí assumi assumi erradamente não tu estavas a falar e tu me mencionaste mesmo tu estás a falar de coisas que prendem mais com conhecer propriamente dito conhecer científicos não é tipo lorota não é tipo o UFO calma então eu disse que era o UFO desculpa eu volto atrás não eu rabisco tira o UFO aviso ok não é existe isso que eu estava falando sobre os níveis da escrita isso é reconhecido na academia você tem até nomes você tem um nível hierárquico você tem o demótico que era uma espécie de cursiva que era utilizado tipo um itálico boa é que era como se o demótico era mais simplificado mais voltado para o popular etc você tem umas escritas e era exato mas será que estás a ver por uma classe de quem é que sabria mas estás a ver o que não podia se escrever a respeito do UFO mas estás a ver a escrita egípcia é muito pictográfica ela apela muito a uma performance também só que neste caso vamos dizer o próprio texto já performa como a história por exemplo o próprio texto performa a história mas é uma escrita mais estática se a gente puder ver o escrito grego ele é mais muscular a palavra grego é uma palavra em movimento aí já deriva mesmo do sistema é uma palavra viva isso deriva mais até do próprio sistema porque quando tu passas a ter um sistema alfabético quando tu passas a ter letras passões em vez de idiomático caracteres para ideias a coisa se abre mais a coisa se torna pelo menos mais dinâmica seguramente é tu disseste a língua mais estática exato a escrita onde os morfemas e os fonemas escrita como a linguagem é feita elas representam os sons que são falados isso quando você tem uma íbis para representar o som você não tem nenhuma conexão entre a íbis e o som agora quando você já começa a tentar colocar esses sons em formas de gráficos você já tem uma aproximação muito maior entre o que é falado e o que é escrito e o que é pensado já dinamiza muito mais o fazer isso foi essencial para a filosofia seguramente isso dá para ver quando a gente pelo menos tem acesso às discussões as pouquíssimas porque a gente tem só retalhos a gente tem fragmentos parece muito ela está assente precisamente nessa sua textualidade essa textualidade performática mas essa textualidade está lá mesmo o Talos que são do Talos só sobram duas menções mas pelo menos é engraçado tudo é água e o como é que é o universo está repleto de deuses aparentemente isto acho que é o Aristóteles que diz se referindo aos ímães eu estou-me a rir porque parece soberba mas não é eu estou-me a rir do quão engraçado é de tão pouco se fazer tanto pois é cara eu fico pensando assim eu estava falando um pouco sobre a história da Mesopotâmia e dos antigos egípcios assim como as culturas mais antigas do mundo e eu fiquei impressionado quando eu descobri que os caras eles tinham controle escrito de absolutamente tudo você tinha cidade com prefeito cada prefeito tinha isso burocracia e cada um é uma burocracia você tinha imposto aqueles impostos eram calculados e comprava um terreno tinha um estado bem organizado você pegava um dinheiro emprestado você fazia uma nota que durava aquela nota tudo era escrito sabes o que que dava graça para estudar no Egito para mim seria os ciclos de crise crise e abundância no Egito Antigo porque eu estou a ironizar porque eu estou imaginado o jeito que tu escreveste a coisa apelamos mais a uma estabilidade como se a economia andasse sempre aos altos já parou para pensar que a gente tem desde Cristo para cá a gente tem dois mil anos os egípcios eles tinham de Cristo para trás eles tinham uns dois mil e seiscentos no mínimo no mínimo que isso a gente sabe que não é isso é tipo só os registros mas eles tinham muito mais claro que tinham muito mais é aquela comparação que é boa para mim não é tipo Cleópatra para nós está mais próxima de nós do Cleópatra para a construção da grande pirâmide nós estamos mais próximos da Cleópatra do que a Cleópatra da construção da pirâmide a maioria das tumbas egípcias foram saqueadas na última dinastia no próprio Egito ele mesmo saqueava os principais desastres isso foi feito por eles mesmo no final do Império quando os gregos chegaram lá as próprias facções as facções de Egito já tinham destruído metade dos registros sobre Padaós ou já tinham vendido todo o ouro já tinham todo o ouro parece a história a se repetir sempre não é? e depois o que me ressalta sabes o que me salta à vista é essa constante apropriação de por um lado faz sentido eu quero ouvar também essa constante apropriação de fragmentos e eu entendo como Legos porque depois como são Legos permitem-me as possibilidades porque como tens muitos vazios tu podes fazer muitas pontes desde que tu não colhes bem para a ponta a coisa funciona e de fato são estruturas bem instigantes eu diria eu pareço que estou a tirar não eu estou a dizer de certa maneira até em vez vocês têm uma imaginação que me surpreende do ponto de vista da evidência isso é um bocado tipo sem chão mas é de boa vocês podem ir sem chão eu gosto de olhar para as nuvens também no céu eu gosto não está mal nenhum claro e depois eu também acho que algumas teorias são bem mais prováveis não é bem assim não é? não é tudo avalto sabes aquela ideia tipo agora tudo é relativo não não é isso se foi o Aristóteles que disse eu vou levar muito mais a sério não é? ele estava lá ele estava indo louco sim ele estava indo louco então eu não vou tipo passar por cima do Aristóteles só por agora também tomar à letra o que sobrou do Aristóteles de novo vazio para dizer isto é o que é isto é o que foi e é assim é pá ok eu podia logo evidenciar havia muito mais gente viva na Grécia na altura do que lá os caras livres que estavam a escrever havia mais tipo em uma proporção muito alta muitíssimo alta é reduzir a civilização uma civilização ao que sobrou dela é muita selectividade é sabes é aquelas estátuas brancas da Renascença isso sem contar que os próprios eles mesmos se falsificavam entre si não por desonestidade por exemplo várias coisas de Platão o próprio Aristóteles não entendeu várias coisas dos próprios pré-socráticos o próprio Platão não entendeu por exemplo estava em um estudo que mostrava como que o Platão ele caricaturizou completamente a escola de Elea a escola de Eleata do Parmênides etc ele simplesmente pegava eles por um ponto que era esse ponto da unidade etc que não era um problema máximo não era o maior problema de Parmênides na época hoje os parmenidianos estão estudando justamente quais eram os parmenidianos hoje olha os parmenidianos hoje só para a gente começar a rir não há parmenidianos o que há não é o parmenidianos os estudiosos não os estudiosos de Parmênides mas eu estou de boa eu gostei da palavra tudo o que vais ter agora são neos e tu vais ter isso é uma coisa muito dura custa dói porque tu tens vacuos porque quem estuda isso não é só disso por exemplo eu estava lendo sobre o cara esqueci o nome dele o cara estuda Parmênides mas ele também estuda para Aristóteles para todo mundo então ele não se determina assim ah eu sou parmenidiano ah eu sou aristotélico isso seria uma redução um cara da literatura ele comparado sei lá o que ele é da letra eu te dou a volta de dizer as ausências as ausências permitem possibilidades isso é bom sabes isso é uma observação tão simples que eu tudo boa podem fugir é muito e permite muitas soluções criativas e as soluções são bem instigantes este que a gente mantenha sempre no horizonte que elas são isso ficções possíveis algumas mais outras menos mas com graus diferentes graus de possibilidades mas são sempre ficções é um saudável ceticismo seguramente me parece que serve assim como ela complementa porque tira tira esse elemento dogmático tira tira o peso dogmático no mais no mais que eu tiro a ser o mesmo se produz muito eu acho que sim é legal eu não sei que eu posso ir 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 com isso por favor façam o que quiser eu não vou dizer a ninguém o que a pessoa deve ler isso eu te garanto olha Lucas tenho um pedido específico tenho um pedido específico sobre as tuas notas porque olha de fato aqui a gente começa a falar e eu já vou tipo para um lugar que se calhar tu nem queres ir em termos de pesquisa não é o lugar onde tu queres estar então estou de boa como eu estou a pesquisar sobre isso fiquei a insistir pronto mas agora coisas práticas tua pesquisa e a maneira como tu pesquisas o jeito de elaborar precisamente uma ferramenta para o tipo de pesquisa já que tu estás a estudar um sistema tu ficas tens também uma leitura sistemática então eu ia combinar contigo como é que queres fazer se é uma coda pronto como é que gostavas de fazer se a gente pode combinar e a gente publicita eu publicito a gente faz um cartaz com uma fotografia bonita tua que leva com vida acho que nem precisa tanto eu sou uma pessoa tímida olha aí depende do que tu queres fazer olha que se tu entras no mestrado depois também vais ter que te apresentar publicamente é um jeito de treinar é sim mas aí é uma coisa que a gente passou dois anos estudando então mas tu sabes fazer bem não é então estás de boa seria mais uma aula peraí porque quando eu digo publicidade ela é dirigida a pessoas que saberão muito menos eu diria eu vou publicitar à graduação tipo o pessoal que está a começar agora está fresco e não sabe nada o que está a fazer então tens um espaço de inspiração pode ser pode ser massa pronto então era isso vai ser legal vai ser legal estou passando pela seleção vou fazer a prova na segunda-feira e na terça a prova de mim inclusive eu tive o meu projeto aprovado que massa olha depois se precisares de uma pré-banca para lá a banca que te for avaliar não sei como é que funciona aí na tua universidade mas tem uma banca para avaliar ok se quiseres a gente pode fazer vem-te embora porque olha eu fui o meu maior erro eu estava eu estava no limite de ganhar a bolsa isto foi verdade eu estava eu era o segundo classificado e eu passei do segundo classificado para ir para o número 13 ou número 12 por causa da entrevista rapaz mas a qual entrevista essa é essa banca o cara vai lá defender o projeto oralmente porque é que eu estou o que é que eu quero fazer como vou fazer para formar o projeto ah entendi entendi poxa eu vou alugar vocês então para poder falar pois porque tu apanhas em situações isso a gente vai chegar com as perguntas tu tens o tempo que tiveres e a gente estabelece mesmo eu conto o tempo tudo isso eu tenho não sei quanto tempo acho que são 10 minutos para falar eu conto o tempo quando terminam os 10 minutos não faltas um minuto mais acabou pronto Lucas terminou agora a gente tem perguntas para te fazer a gente vai cair em cima poxa é muito legal muito legal eu vou eu vou querer sim porque assim o diálogo acadêmico que o diálogo acadêmico que eu tenho com vocês aqui porque eu acho que em algum momento eu não estou mais dentro do meio acadêmico meus amigos se mudaram da cidade eu não tenho muitos grupos de estudo eu estou mais aqui com vocês pois como eu a gente faz amizades né fazemos amizades etc então eu acho muito muito oportuno esse diálogo não olha reiterando 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 a oferta quando achares conveniente um dia antes no mínimo não é um dia anterior combinas e dizes dizes a hora a gente vem a gente aparece a gente faz ali a gente faz na clefe e a gente bota são 3 professores não é são que chamam a ser 3 3 professores a gente manda um convite eu faço um convite eu chamo o Cédrico o Filipe Filipe estás nessa? como o Filipe também já é mestre quem é o Filipe agora não pode responder mas não te preocupes eu vou perguntar o Cédrico é um deles o Filipe seguramente o outro se não for o Filipe ou o Marciano alguém o Marciano se vier também vai estar ferrado mas pronto ferrado no bom sentido claro no melhor sentido que podia haver que é isso mesmo vais ter gente crítica ou criticamente para o que tu tens que entender olha para te dar como exemplo no outro dia fiz uma pré-banca para a defesa de uma dissertação em literatura e era sobre Sertão e o Jorge Amado e então fizemos e quando terminamos eu vou perguntar para as minhas perguntas eu pego num ponto que me pareceu assim determinante na dissertação isto assim não funciona ele disse que tinha feito muitas páginas no primeiro capítulo mas mesmo muitas no segundo capítulo menos e o capítulo 3 eram assim a dissertação tinha dois capítulos um com muitas 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 páginas e outro com poucas e eu fiquei assim peraí como é que ele não quebrou o primeiro capítulo em número de páginas para ficar tipo o segundo capítulo e depois chegar ao terceiro com também o mesmo número de páginas por aí fica assim uma coisa mais equilibrada e eu peguei nesse ponto não é que eles pegaram por aí também depois na defesa no dia seguinte e ele lhe deram 90 dias para refazer a dissertação caso contrário não dão aprovação pegaram por aí rapaz então você conseguiu antecipar bem está a ver porque a forma era muito evidente era uma coisa que a pessoa podia ver fácil o cara nem precisa estar muito dentro da pesquisa eu estava a lidar com os dados da pesquisa então os dados da pesquisa é um pouco tipo sensibilidade mas aí tipo quando isto da forma eu posso pegar bem eu sei bem eu sei que os professores já me disse a minha orientadora me disse como é que faziam não estão em lugar para criticar porque não me apetece fazer não é isso não importa nada isso é que não vá fazer do jeito que quiser fazer mas dado até as limitações práticas da vida quando a pessoa tem que ir e a pessoa tem que chegar lá claro a gente idealmente esperaria que a pessoa lê se soubesse e está lá do assunto é quem mais sabe então vai fazer grandes perguntas mas muitas vezes quando você faz você lê o pré-projeto também você não fica só com a exposição não tu queres que a gente leia então o pré-projeto não não eu estou perguntando se vocês fazem isso quando vocês seria assim então tens que mandar-nos o texto antes aí eu já chego aí eu já chego aí eu já chego os elementos isso não interessa nada 12 páginas é nada 12 páginas eu leio vou, vou, vou isso não importa nada é exatamente porque na verdade é o único projeto que vai ser defendido não é nenhum projeto é assim olha boa então olha tens que mandar antes essas são as tuas responsabilidades atempadamente aí já não pode ser no dia antes dois dias no mínimo para podermos ler mandas o texto eu mando o texto para a banca a banca fica acertada e a banca depois vai lá estar para ouvir a tua defesa e depois contra-argumentar poxa muito legal pronto vai ser bacana vai ser bacana e depois a tua a pesquisa a oficina vem depois a oficina vem depois não te preocupes mas eu já vou se calhar publicitando fazendo e pensando nisso mandando assim tipo olha todo mundo vai ver esta oficina se estão interessadas digam pronto vou começando a botar a boca pronto valeu olha Lucas e eu dado o avançado podemos fazer a oficina podemos fazer a oficina mesmo assim não vai me tomar muito tempo não olha deixa para depois é uma coisa que já estou mais ou menos habituado deixa para depois quando tu já tiveres defendido pode ser como tu mencionaste não é? portanto tens agora estas duas semanas pronto é isso então daqui a duas semanas sim pode ser aí eu vou trazer também eu vou ver se eu trago alguma coisa também sobre leitura estrutural eu acho que o método de marcação de texto ele só funciona a partir do momento em que a pessoa está bem assim capaz de acompanhar a estrutura do texto não faz sentido exato isso é muito importante ainda por cima está dentro bem dentro do que a Clef se propõe do que é leitura e escrita filosófica claro mas leitura então isso é muito 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 legal leitura estruturada eu já estou entusiasmado ei começa eu vou pensar como é que a gente vai eu vou pensar aqui em conjunto não que eu seja nenhuma pessoa exemplar para isso mas pelo menos eu acredito que eu posso fornecer pelo menos tecnicamente alguma coisa que dê alguma alguma intuição alguma ideia pessoalizar Lucas uma igual nós quando o Zettelkast tem esses sistemas poxa a pessoa não precisa ser num perito para fazer a gente entender que tem uma ótima ideia ali para poder ser utilizado então achei muito bom assim hum olha vai pensando porque isso acontece quando acontecer mas vai pensando no título que é ajudar a tua apresentação tipo o grande o grande tópico o grande tópico é qualquer coisa vamos pintar o que estamos a ler do tipo estás a ver sim vamos aprender a pintar vamos aprender a pintar o que estamos a ler sim estamos a pintar o que estamos a ler pronto porque a ideia é tipo descobrir como é que a gente usa as cores e como é que as cores nos ajudam precisamente nessa tua leitura sistemática dá para gostar desse grande tópico e já faço a publicidade sobre isso legal melhor do que se colocar alguma coisa assim tipo o pint como é o pinto e o cara não vai saber o que está a fazer muito massa já estou entusiasmado e a banca também eu estou mesmo porque eu quero que tu de fato cheques lá e dês o melhor se ainda por cima der direito a bolsa são dois anos de bolsa garantida que tu já ficas bem cuidado você tem alguma coisa a falar sobre isso sobre bolsas eu não entendo muito como funciona bolsa depende da universidade e da quantidade de bolsas disponíveis elas são atribuídas de acordo com a classificação final do concurso se tu ficares nos lugares contemplados não importa o lugar onde piques vais receber bolsa na UFPE quando eu me candidatei e o Felipe nos candidatamos só havia dois lugares portanto dos vamos dizer 20 iniciais só de dois seriam contemplados e na tua universidade será o mesmo tens que perguntar ao programa quantas bolsas estão disponíveis para saberes dentro de um lugar podes ficar na classificação na classificação final quando for publicada tu podes ver intermediamente como é que estás por exemplo passas e és logo bem classificado nas primeiras provas isso já te dá logo um um grande empurrão certo daí a importância da defesa porque na defesa ela vai ser a performance que vai garantir a tua vai garantir a tua pontuação então pergunta a universidade do passo simples pergunta ao teu departamento há bolsas quantas bolsas há qual o critério de atribuição a bolsa pode por exemplo haver um critério de sei lá de rendimentos não sei não sei sei que por exemplo costuma haver critérios do tipo cotas por exemplo pode haver sim checa pronto e depois do jeito que souberes é isso vou dar uma olhada e ganhando a bolsa será muito legal porque assim ficas de fato a poder fazer a fazer-te ainda melhor pesquisador sim com certeza porque não precisava ficar fazendo minhas correrias para conseguir viver é isso podeste dedicar de fundo a a atividade olha também tenho novidades sobre o exotério eu aprendi coisas que a gente tem mesmo que falar mas eu quando digo que tem mesmo porque tu podes pegar o ponto e ficar por dentro e a coisa já não perde já fica toda e e se pegar eu quero partilhar essas porque são aquelas que vão fazer toda a diferença na pesquisa toda do tipo descobri mais dois dias ontem foi ontem isso descobri ontem como é que se imagina que o pdf tem as suas páginas digitais não correspondem às páginas publicadas então tu no pdf estás na página 115 mas a página publicada é 82 e agora tu estiveste a fazer todas as citações e elas estão todas quando tu copias elas vêm referenciadas mas elas vêm mal referenciadas porque agora dizem página 115 que é a página do pdf então o pesadero está mesmo inteligente dá lá um botão para mudar a página e mudas na primeira se mudares na primeira e botares a página certa depois ele diz mudar todas e as seguintes e ele muda todas e ficam todas certas pronto de uma só vez ele vai deslocar a quantidade de página correspondente a diferença depois ela fica certinha todas as citações ficam certinhas dessa desde a primeira até a última pronto e esse é um truque o pdf tem interrupção pdf com interrupção como é que queres ah sim está bem mas aí tu não tens de boa porque é de boa eu fiz na primeira mas podes fazer isso a qualquer uma portanto tu vês até onde foi está certo a partir desta está errado corrija-se a partir desta e das de antes então sim essa foi entendeste bem se houver um pdf que de fato haja interrupção umas interrupções maiores ainda maiores fica a coisa mais bagunçada o cara vai parte a parte acertando pdf por exemplo que o autor escaneia a frente do livro prefácio e em seguida o capítulo 3 vai a cabo olha aí por exemplo isso essa é uma de boa exato porque tu tens o capítulo 3 e tiveste acesso ao capítulo 3 então crias uma entrada para o capítulo 3 do libertal e botas os dados correspondentes ao livro e depois nas citações que fores fazer quando começares botas na primeira começa na página 113 pronto e o cara bota lá tudo direitinho quando se ficar então maravilha isso por aí é mesmo essa é maravilha só não comecei a minha migração para o zoteiro porque eu realmente estou um pouco corrido agora não tem tempo não corrido é porque eu não consigo fazer ainda para eu acessar os arquivos a partir do celular e do tablet eu preciso que eles fiquem indexados num arquivo navegável ah tu ainda não ok é de boa o zoteiro o zoteiro bagunça o arquivo pronto então depois tu tens mesmo isso são coisas para descobrir necessidade específica que eu não tenho como ajudar entendo isso eu não sei mas não cobras a ti mais do que podes do ponto o android tem uma limitação o android tem uma limitação que quando você baixa o arquivo quando você acessa pelo zoteiro e você baixa o pdf que está na nuvem o pdf ele é baixado mas no momento que você faz alguma edição ele já não está mais alocado virtualmente para poder depois fazer o upload para nuvem ele fica dentro de uma pasta temporária do seu android então você não consegue salvar o arquivo e atualizar ele dentro do android a não ser que você tivesse como importar o arquivo para subscrever o que está lá no zoteiro eu diria que a solução é a solução é usares um serviço intermédio como dropbox usares um serviço assim que faça uma cloud em que toda a biblioteca do zoteiro tal como ela está no computador vai ficar tal qual no android tal qual e o resto não importa porque o android queira não possa essa cloud vai fazer a réplica de um para o outro e ambos consultam a mesma biblioteca pronto sim mas isso aí não funciona não existe porque todos os aplicativos que fazem sincronização do armazenamento interno do dispositivo com a nuvem eles não conseguem se integrar dentro da estrutura do sistema a ponta de ser reconhecido por exemplo por um navegador de pdf eu não consigo fazer por exemplo na hora que eu abro o arquivo pelo navegador de pdf por exemplo o foxit o foxit ele ele não acessa a cloud quer dizer o meu foxit o meu foxit acessa a cloud só que ele acessa a cloud navegando no sistema de pastas que tem dentro da cloud eu consigo aí o sistema de pastas eu não consigo navegar no sistema de pastas organizado para o zoteiro porque eu teria que receber a indexação do arquivo e qual é o sistema que usas aí já vi que não funciona qual é o sistema que usas paralelo que funciona qual é o sistema que estás a usar agora que funciona eu estou usando simplesmente o foxit que ele consegue sincronizar e puxar os arquivos direto da nuvem e essa nuvem é uma nuvem normal que eu tenho o google drive e eu tenho o google drive com arquivos e as pastas lá dentro e dentro das pastas os pdf certo então o que vais fazer mantens essa e é assim arrastas o pdf para a pasta do zoteiro e deixas que o zoteiro tome conta aquilo é que vai ser o bibliotecário ele é que guarda os valores como se fosse aquela pessoa que fica no bengaleiro recebe a tua mochila põe lá e dá-te um número toma e podes ir agora a usar quando tu queres de novo o objeto tu dizes manda-me o pdf então essa pessoa lá do bengaleiro te dá o teu objeto o teu pdf toma está aqui prontinho e nada perdeste e então depois deixas isso o zoteiro fazer essa parte guardar e depois botas links nas pastas que tu já conheces botas links que apontam para a pasta direta do zoteiro e continuas a fazer tudo igual tudo igual desde que tu botes desde que tu repliques tanto a biblioteca do zoteiro quanto a biblioteca linkada elas vão sempre bater certo faz sentido? no fundo tu estás a criar uma virtualização para ti é só para tu poderes achar a parte real toma conta o zoteiro o zoteiro garante que os daveres estão lá vantagem quando tu vais ao zoteiro precisas de achar tu achas na hora coisa que tu se fores pelas pastas daqui a dois anos já não te lembras tipo eu sei que tenho o pdf Paulo Gurdes o zoteiro seria o mundo das ideias e as pastas seria o mundo das formas as pastas só tem as sombras dos arquivos pronto isso 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 ajuda para entender isso tu guardas as sombras porque as sombras é como tu entendes e é de boa porque as ideias vão ficar elas guardadas bem guardadinhas pelo zoteiro exato pronto experimenta ver se assim funciona mas não agora primeiro que livre das tuas obrigações e depois dentro da universidade fala não falar nisso eu já vou me preparando para sair também porque eu tenho que estudar para a prova de segunda-feira para a prova de filosofia tomara que eu me integre brevemente então no círculo dos mestres e do grupo ok vou recapitular não te esqueças dois dias antes da defesa mandas a tua o teu projeto do jeito que foi mandado para os professores que vão avaliar e depois a gente marca um dia a gente vai vai ler e a gente marca para daí dois dias a gente vai fazer a defesa e isso tem de ser sempre no dia anterior da tua defesa propriamente dita tá perfeito vou 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 acatar assim valeu valeu que bom eu estou muito feliz por ti aqui a magicar sucesso eu tenho que agradecer o Marciano eu tenho que agradecer o Marciano o Marciano que me deu a principal referência que eu usei ele já foi embora eu não agradeço falei pô o Marciano ele me deu um livro lá que salvou o meu projeto olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí eu vou falar com ele para ser um dos avaliadores eu até já lhe mando uma mensagem agora depois ele pelo menos já fica com isso no horizonte ah ele se for para a semana ele não pode posso já garantir pronto isso porque ele já me disse que para a semana vai estar ocupado com um evento eu acho que vai dar o tempinho ainda se não me engano ok ok pronto duas semanas para ir ok eu vou botar para ir de dia duas semanas depois eu vou ver o calendário ok depois diz-me olha avisa-me no calendário quando for quando já soubesse que assim eu falo com o Cédric Paulo Comerciano e eu então três ou eu boto o Filipe também como suplente vai ser dia 21 22 e 23 de novembro então seria daqui a um mês então um mês então caro peraí 21 22 e 23 de novembro são estes três dias o que é que correspondem? então aí nesses dias vão se decorrer as arruições orais do projeto ah ok são para te distribuir ah tu ainda vai é só para ainda ver em que dia vais calhar de 21 a 23 de novembro podes calhar em qualquer um dos três isso entendi tá bom eu vou já começando a falar com com a potencial banca garanto que ela vai aparecer pronto maravilha maravilha abraço Lucas grande grande vamos ser o meu o meu nós vamos ser o teu o teu eu não quero a palavra acha tu bem a palavra porque eu não quero contaminar a tua mente nós vamos ser o que? não falei que vocês vão ser o meu ensaio ok ensaio vão me vão me não 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 vamos ser o ensaio o ensaio o teu rehearsal nós vamos fazer parte do teu rehearsal mas nós não vamos ser rehearsal estás a ver a diferença nós não vamos ser o rehearsal o rehearsal é teu o que a gente vai o que a gente vai fazer é a gente vai ser o que a gente vai ser eu acho que a gente vai ser o o fazer fazer-te sentir a pressão fazer-te sentir a pressão entendi é a pressão vai ser o botador de terror eu pensei em palavra carrasco mas eu depois achei que ia contaminar a tua mente é isso eu não queria te deixar de ter uma palavra tão feia mas assim estás a ver essa pressão assim é tudo ou nada sim sim pronto é dar ou desce como diz vai ter de ser porque se tu deres desce eu te garanto pegas bolsa e ainda sais com louvor sim poxa se eu conseguir ir a bolsa vai ficar muito feliz como as provas vão vindo agora aos poucos vai sempre tendo isso em mente vai ter sempre isso com o horizonte porque assim também vais tendo mais bril de ti vale eu vou almoçar então para estudar bom 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 obrigado a todos aí até mais agora vens para provas escritas não é? isso agora vens para três ministra em Jera e ok boa então vai good luck valeu valeu thank you my friends to you much success Felipe Felipe eu estava até ouvindo eu ouvi um pouquinho a tua voz não foi ô Adriano tu abriste o seu microfone conta vou vou indo também foi bacana o evento a discussão toda pois foi também acho muito 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 legal muito proveitosa valeu Adriano também valeu eu vou parar a gravação agora ok sim terminou a gravação